Boa tarde, agora, oficialmente, a todos e a todas. Então, é com prazer que nós recebemos, então, hoje aqui na Fundação Getúlio Vargas, o lançamento do livro Internacional do Capital Financeiro, que é uma coletânea organizada pelo Joaquim Palhares, e que tem uma análise, uma reflexão sobre o capital financeiro internacional, sobre essa internacional, portanto, e, evidentemente, tem o papel da mídia, que joga um papel importante na própria legitimação desse capital, como vai ser falado aqui. Eu queria, então, agradecer a presença do diretor do portal Carta Maior, e também organizador do livro, o Joaquim Ernesto Palhares, do professor Sebastião Velasco Cruz, da Unicamp, que é um dos autores, e da professora Rosa Maria Marques, da PUC de São Paulo, também uma das autoras do livro. A ideia, então, é uma exposição dos autores e, depois, abrir para um debate, para uma reflexão conjunta sobre aquilo que não aparece na grande mídia, mas que tem um impacto na nossa vida brutal, embora nós não percebamos. E, justamente por não aparecer na grande mídia, é que nós temos que chamar a atenção, dada a sua importância. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, particularmente dos nossos convidados. Eu vou passar a palavra para o Joaquim Palhares, que vai também falar um pouquinho também da própria concepção do livro, e de outros que virão nessa área, e também do próprio Portal Carta Maior, que tem sido uma referência aqui para todos nós, como fonte de análise e informação alternativa. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Joaquim Palhares, Eu sou o diretor do Carta Maior, que foi criado em 2001, por ocasião da primeira versão do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. De alguma maneira, eu sou uma das pessoas que viabilizou a construção do Fórum no Brasil. E, percebendo que a imprensa iria, de todas as formas, bombardear essa iniciativa, eu criei, então, o Carta Maior, que acabou se transformando no grande veículo do Fórum e detentor do maior acervo mundial do Fórum, porque a Carta Maior cobriu todas as edições brasileiras, sul-americanas, europeias e asiáticas que ocorreram no Fórum. Nós temos todo o material, tanto escrito quanto em vídeo. Isso, quem sabe, um dia a gente consiga que alguma universidade se interesse por esse acervo e transforme isso em algo disponível aos estudantes. Nós decidimos oferecer esse projeto para a Fundação Perseu Abramo e a Fundação Friedrich Hebert com a ideia de construir uma coleção de livros que retrate a realidade que estamos vivendo. Essa coleção era para ter iniciado há três meses atrás, mas circunstâncias e outras circunstâncias nos impediram. E só agora que a gente conseguiu colocar o primeiro livro na rua com um seminário virtual, que se transforma agora num lançamento debate a respeito deste primeiro tema que foi escolhido. E esse primeiro tema escolhido foi a questão do capital financeiro internacional, que eu, no meu texto, que se vocês me derem a honra de ler, que é o prefácio, vocês verão que eu identifiquei como ele sendo o candidato oculto. Ele não participa da eleição, mas participa da eleição. Vocês podem ver que, durante o início da campanha, foi duramente discutida, debatida a questão da indicação do ex-presidente do Banco Central Brasileiro, o Armínio Fraga, para compor o governo do Aécio Neves. E, obviamente, nós sabemos quem foi Aécio Neves, ou quem foi Armínio Fraga. Embora estamos cansados de saber quem é Aécio Neves. Esse cidadão, ele, ao mesmo tempo que serviu o Estado brasileiro, ou se serviu do Estado brasileiro, ele é um cidadão também americano. Ele tem dupla cidadania. E isso sempre foi ocultado da grande massa de brasileiros. Uma minoria de brasileiros tinha conhecimento dessa dupla cidadania dele. Agora, isso veio a público quando um ex-auxiliar do presidente Obama, Tim Geithner, que foi secretário do Tesouro americano, indicou o nome de Armínio Fraga para ser presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve. E, obviamente, para ser presidente do Federal Reserve, a primeira condição é ser americano. Senão, ele não poderia nem ter sido cogitado para esse posto. Então, isso vem... Isso aparece na imprensa brasileira, e eu já começo aqui a traçar algumas linhas a respeito da imprensa brasileira. Isso aparece na imprensa brasileira em 2013, quando o Tim Geithner publicou esse livro. E isso, obviamente, aparece vazado por ele, Armínio Fraga. Porque eu duvido muito que as cabeças iluminadas da Folha do Estadão e do Globo fossem ler o Tim Geithner e descobrir que lá estava um pequeno parágrafo, onde o Tim Geithner revela que indicou o Armínio Fraga para esse alto posto do governo americano. Então, foi ele mesmo, o Armínio Fraga, quem vazou essa informação. E isso sai uma reportagem no Globo e na Folha de São Paulo. Claro que ele já se cacifando para vir prestar serviços na equipe de governo do Aécio Neves. Obviamente, a partir desse momento, eu identifiquei que ali estava uma das grandes possibilidades da gente transformar isso de novo num debate. não que envolvesse, vamos dizer assim, o nome e as atividades que o Armínio Fraga desenvolveu no Brasil, mas a ideia, o espírito, os projetos, aquilo que move esta gente que fica no entorno da ideia do neoliberalismo e que pratica todos os atos de barbárie no mundo inteiro, destruindo famílias na Grécia, na Itália, na Espanha, em todos os cantos. E, então, uma das pernas que a gente decidiu apoiar essa nossa iniciativa foi na questão do capital financeiro internacional. A segunda perna que a gente decidiu apoiar é na questão da participação popular. E a terceira perna será a questão da integração. E esses livros estão... O livro de participação popular já foi para a gráfica, já está sendo produzido. São 22 textos, oito textos de conceituação do que significa a participação popular e os outros restantes, todos eles definidos em áreas, em várias áreas. Então, a agricultura familiar, na própria agricultura, na cultura, na reforma do judiciário, no ensino, na gestão pública, isso pode interessar a vocês também. Quase todas as áreas foram abrangidas. E nós vamos fazer da mesma forma. Vamos ter um seminário virtual, vamos ter um livro e vamos ter debates, lançamentos, que nós pretendemos percorrer o maior número de universidades públicas e privadas possíveis dentro das nossas precárias condições físicas e de recursos. Para o ano que vem, nós pretendemos fazer o lançamento de um livro destes por mês. por mês. Promovendo esses debates. E isso vem de onde? Isso vem de dois seríssimos problemas. O primeiro é que nós não temos no Brasil, não possuímos no Brasil, uma estrutura de jornalismo adequada. Isso que é feito no Brasil não é jornalismo. Isso é qualquer coisa. Menos jornalismo. Eu vou pegar um exemplo. que está dentro, obviamente, dentro da política e que vocês talvez já estejam sentindo em casa ou, lamentavelmente, vão acabar sentindo. Que é a questão da falta de água. A Folha e o Estadão e o Globo conseguiram ficar três meses sem tocar no assunto. Ignorando completamente que nós estávamos para enfrentar uma série crise de abastecimento de água no estado de São Paulo, o principal estado e a principal cidade da América Latina. E queria atingir milhões de pessoas. E eles absolutamente ignoraram com o objetivo de fazer com que o Alckmin fosse vencedor na eleição. e no primeiro turno, de preferência. Onde é que está o problema esse da água? O problema esse da água está nessa matriz, está nessa ideia que o neoliberalismo instituiu no Brasil. Há anos atrás, os tucanos, quando assumiram São Paulo, logo depois de terem assumido em São Paulo, o que eles fizeram? Eles privatizaram a Sabesp. E pegaram grande parte das ações dela e transformaram e lançaram na Bolsa de Nova York. E a ação que é lançada na Bolsa de Nova York, ela precisa dar dividendos. Ela precisa dar lucro ao investidor. Então, o dinheiro que era para o investimento, na captação, na recuperação dos dutos que levam a água, o desperdício, tudo isso não foi investido e foram distribuídos os dividendos entre os acionistas que compraram as ações da Sabesp. Quer dizer, este tema, eles botaram a culpa no São Pedro, eles botaram a culpa no aquecimento global, eles botaram a culpa em tudo. Agora, ontem, pasmem, o Aécio bota a culpa na Dilma. Ele diz que o governo federal não ajudou a resolver o problema. Tem um detalhe, o governo federal se ofereceu várias vezes para colaborar e eles sempre rechaçaram. Aliás, não é só na questão da água que o governo de São Paulo sempre rechaçou o auxílio do governo federal. Isso ocorreu na segurança várias vezes, na educação várias vezes, na saúde várias vezes. Eles não querem, porque eles querem resolver o problema no modelo deles. E o modelo deles sempre implica o autoritarismo, sempre implica em privilégios a empresas privadas, e sempre em detrimento dos interesses do povo. Mas, como eles têm a Folha de São Paulo, a Veja, a Época, o Estadão e a Globo, essencialmente a Globo, para proteger tudo o que eles dizem, não é? Eles se sentem, obviamente, amparados e acabam praticando essa quantidade enorme de atrocidades e causando prejuízos irreparáveis. Então, por isso que eu digo que nós não temos um jornalismo adequado. Precisou o escritor Chico Sá, Chico Sá, pedir demissão da Folha de São Paulo para que a Folha de São Paulo passasse minimamente a fazer jornalismo. Foi a partir do pedido de demissão do Chico Sá que acabou provocando uma manifestação do ombudsman da Folha, que a Folha passou a fazer jornalismo e passou a cobrir a questão da água. Claro que, depois de encerrado o primeiro turno. Claro que, depois de encerrado o primeiro turno. Então, nós temos aí um problema muito sério. Vocês, eu já estive, nós todos já estivemos aí há muito tempo atrás, em momentos conturbadíssimos. Eu entrei na universidade em 1967, um ano antes do AI-5. E, no ano seguinte, já entrei apanhando. e passei o ano inteiro apanhando. E veio em 1969 e nós continuamos apanhando. Eles invadiam a universidade e batiam na gente. Com cavalo, com cachorro, com diabo. E, mesmo assim, expulsaram os nossos professores. E, mesmo assim, colocaram outros professores. E, mesmo assim, nós continuamos a resistência. A resistência. E passamos a fazer cursos paralelos. se vocês se lembram disso. Passamos a fazer cursos paralelos. E conseguimos, de alguma maneira, a graduação. Não é? Então, a situação hoje, ela é um pouco diferente. A gente vive, a gente vive, eu não vou afirmar que a gente vive uma democracia, porque a gente não vive uma democracia. Porque eu não consigo acreditar numa democracia onde o sistema financeiro tem o poder que tem. eu não consigo acreditar numa democracia onde uma família, uma família, uma única família detém o poder que ela detém. Detém o monopólio da informação. E, acima de tudo, detém a possibilidade da desinformação. Então, isso não é democracia. Nós só vamos, realmente, ter uma democracia quando nós democratizarmos tudo aquilo que diga respeito ao interesse do povo brasileiro. e não de meia dúzia. E não de meia dúzia. Os outros eventos, é aqui, isto, os professores vão, evidentemente, tocar nesse assunto. Algumas perguntas vieram e uma delas foi muito expressiva para mim. Foi, por que que continuamos a privilegiar os investidores da Bolsa de Valores e os investidores em taxas de juros e os investidores do capital rápido, aquele que entra e sai. Primeiro, nós não teremos uma democracia enquanto não houver imposto sobre grandes fortunas. nós não teremos uma democracia enquanto os dividendos das ações não forem não forem taxados. Nós não teremos uma democracia enquanto o capital que vai embora não for taxado de alguma forma. Então, veja um exemplo. O Banco Santander, que é um banco espanhol, que comprou o Banespa a preço de banana aqui em São Paulo, ele está quebrado no mundo. Ele está praticamente quebrado no mundo. E o que ainda segura o que ainda segura a uma certa um certo equilíbrio nas suas contas é a quantidade de dinheiro que sai do Brasil das filiais, da filial do Brasil para a matriz na Espanha. E, no entanto, isso não é taxado. Então, sabe, isso é praticável. Então, por isso que eu digo, nós não vivemos uma democracia plena enquanto estes assuntos não forem resolvidos. É verdade que aquilo que eu vivi que nós vivemos, com isso que vocês estão vivendo hoje, há uma diferença enorme. Há uma diferença enorme. nós a todo momento, a todo o momento, desde que saíamos de casa, aqueles que viviam nas suas casas, até a hora de voltar para algum lugar para dormir, nós corríamos risco de vida. Porque o enfrentamento era muito duro. Era muito duro. Esta violência que a gente passou a ver nesta campanha, ela não é nem parecida com aquilo que a gente enfrentava. Nem parecida com aquilo que a gente enfrentava. Para vocês terem uma ideia, e o que é pior, esse problema não foi resolvido até hoje. E muito não foi resolvido até hoje por conta do jornalismo que é praticado nesse país. Nós fizemos uma... Nós não temos uma transição da ditadura para a democracia. Nós temos uma continuidade de uma série de atividades e de regras e de leis e de comportamentos que foram gestados lá na ditadura e que até hoje têm influência, séria influência na nossa vida. Vocês querem ver alguns exemplos? O primeiro exemplo, a questão da militarização da polícia no Brasil. Ela é herdeira, essa militarização, ela é herdeira da ditadura. Ela é herdeira da ditadura. Não tem... É inquestionável isso. Existem inúmeras leis que têm origem lá na ditadura. Exemplo, a lei que regula o sistema financeiro nacional. É uma lei criada pela ditadura. E essa lei está em vigor até hoje. Nós fomos incapazes de mexer nisso. e assim os exemplos se sucedem. São inúmeros os exemplos que nós temos nesse sentido. Então, nós temos aquilo que dá para dizer que é uma transição incompleta. Nós não resolvemos o nosso passado. Sequer, sequer nós abrimos os arquivos da ditadura. Sequer nós processamos os torturadores. o máximo é a garotada que vai para a frente da casa do torturador fazer um esculacho com eles. Que isso para eles talvez seja para eles mais sério do que uma pena. Eles serem esculachados na frente da casa deles. Porque o autoritarismo deles é de tal ordem que isso não passa pela cabeça deles. Eles não admitem isso. mas com certeza gente, é na nesse binômio capital financeiro, poder do capital financeiro e mídia que nós temos um problema que ganhando a Dilma que eu tenho a maior confiança que ela vai vencer as eleições que precisa ser enfrentado. Isso precisa ser enfrentado. Quando se fala em democratização dos meios de comunicação, ninguém está falando em censura. Ninguém está falando em coibir a expressão, a liberdade de expressão. Porque ninguém mais do que nós, ninguém mais do que nós quer liberdade de expressão. Porque nós sofremos mental e fisicamente a inexistência de liberdade de expressão. Então, nós não queremos isso. Agora, o que não é possível, o que não é possível aceitar é que uma família detenha o monopólio da informação e o monopólio da desinformação. Que receba bilhões de reais dos cofres públicos brasileiros para fazer o tipo de comunicação que fazem. Contra os interesses do povo. Contra os interesses do povo. Claramente, claramente. Quer dizer, não há um trabalho jornalístico. O pessoal do Rio de Janeiro criou o manchetômetro. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. só está estudando. Ótimo. Pois bem, o manchetômetro da semana passada deu 16 menções negativas para a Dilma e uma para o Aécio. Na eleição de 2006, nós criamos o Observatório Brasileiro de Mídia. Eu fui secretário-geral desse observatório. E montamos o observatório com relação aos jornais, porque não havia recursos para a gente fazer rádio, televisão. Isso envolve muita gente e envolve, em consequência, muita despesa. Fizemos dos jornais e dos principais jornais. Só. Fizemos Globo, Estadão, Folha e o filhote da Globo lá de Porto Alegre, a Zero Hora. fizemos uma divisão das páginas, das principais páginas do jornal e estabelecemos uma pontuação para cada uma dessas partes do jornal. Então, o alto da página tinha maior pontuação. Lá, nunca estava o Lula. lá sempre estava o adversário dele. O Lula estava aqui embaixo. Porque, cientificamente, as pessoas leem o jornal pelo alto. Pelo alto. E, nesse sentido, a última parte que olha é essa aqui. Então, se era para falar mal do PT e do candidato do PT, estava lá em cima. Se era para falar mal do candidato do PSDB, estava aqui embaixo. Então, nós fizemos essa pontuação e conseguimos o nosso grande amigo, Jair Borim, estava vivo, na USP, e ele nos acolheu, acolheu o laboratório, fizemos um acordo também com o laboratório do Ioperge do Rio de Janeiro, e fizemos juntos esse trabalho e divulgávamos juntos os resultados. Era uma coisa impressionante. os dados negativos e neutros e os positivos, eles tinham uma diferença astronômica. Isto não é democracia. Isto não é democracia. Isto é qualquer coisa, menos democracia. Então, o sistema, esse sistema precisa ser enfrentado. E o próximo governo brasileiro vai ter que meter a mão nisso. assim como eu estou convicto disso. Estou convicto disso. Vocês olham para mim hoje um velhinho aqui, que só tem voz alta, porque nasci com essa voz desse jeito, e por ter essa voz, eu era o primeiro a subir no caixote para dar discurso, e era o primeiro a apanhar também. Era o primeiro a apanhar também. Acabei perdendo o que eu ia dizer. Nós decidimos, nós decidimos, o próximo governo vai fazer o quê? É, o próximo governo, ele tem que enfrentar, eu, eu, é exigir demais que ela faça tudo, não tem como, senão ela não vai governar. Mas a carta maior vai tomar, vai ter a petulância, que é petulância mesmo, diante dos intelectuais que escrevem na carta maior, que são nas nossas relações, a carta maior, eles é que são aquilo que interessa. Nós somos simplesmente um veículo, mas nós vamos ter a petulância de, em novembro, chamar, aspas, um congresso, para nós debatermos uma plataforma mínima e apresentar essa plataforma mínima à presidenta da república, se ela vencer. Aquilo que nós achamos que não tem desculpa de não ser mexido. Tá? E aí, essa é a minha opinião, porque nós temos que chamar a mídia, nós temos que mexer nesse assunto. Esse assunto vai ter que ser tratado. Botem na cabeça de vocês, que gostam de jornalismo. Acabou a era do jornal. Perdeu o sentido. Ainda mais para vocês. Vocês são pessoas de alta, de alta capacidade de inovação. A televisão e o jornal apresentam algo para vocês pronto e acabado. Você lê, você vê, escuta e acabou. Você não tem como interagir. Vocês são a era da internet. Vocês são a era da internet. Em março me perguntaram, quem ganha eleição? Eu disse, quem tiver a melhor internet. Quem tiver a melhor internet ganha eleição. hoje o analista do Datafolha, eu vinha vindo para cá, eu vim no rádio, ele estava fazendo uma análise dele, dizendo que 35% dos eleitores estão nessa faixa, estão nessa faixa surgida dos ex-excluídos. São pessoas que conseguiram alcançar, conseguiram ter trabalho, conseguiram ter universidade, conseguiram ganhar espaço na sociedade brasileira. 35% estão aí. Aí o repórter perguntou, como é que essa gente se informa? E ele disse, pela internet. Pela internet. Então, a internet é o passo. E a internet faz com que cada um de vocês tenha a possibilidade de ser um comunicador. através do Facebook, através do Twitter, ou através de um simples blog, dá essa capacidade. E a velocidade com que as notícias, a velocidade com que o pensamento de vocês se espalha pela rede, derruba, derruba a possibilidade de um jornal fazer isso, aquilo, ou aquele outro, porque o jornal, ele sempre divulga o que aconteceu no dia anterior. E, como a Globo não tem interesse em divulgar nem o que aconteceu no dia anterior, nem o que aconteceu na manhã ou no minuto atrás, não é? A internet sempre vai estar sempre vai estar na frente. Então, esse é um ponto que tem que ser tocado. Ela já iniciou com a a a a a criação dessa questão da banda larga. Não é? E da proteção da rede. Isso já é um passo, mas é pouco. É pouco. Nós temos que ter Wi-Fi livre, Wi-Fi livre nas praças, nas universidades, em todos os locais públicos, que é para as pessoas poderem se comunicar com mais facilidade, com maior facilidade. O segundo ponto que tem que ser tocado é essa questão do capital financeiro. Não dá. Não dá. Não tem jeito. a equação não fecha. Os professores vão explicar. Não é a minha área para os professores vão explicar. Mas a história é essa. A equação não fecha. Se isso não for mexido, não tem jeito. tá? Então, gente, a Carta Maior é um site, tem hoje um milhão, um milhão e quinhentos mil visitantes por mês, textos duros, para quem gosta de ler, para quem gosta de ler, e resolvemos nos aventurar nesta nova coleção que ainda não tem nome, que eu propus para as duas fundações que seja a linha vermelha, não sei se vão topar, e queremos, este ano, começar com três livros e o ano que vem, a partir de março, janeiro e fevereiro, não dá para fazer quase nada, mas a partir de março, termos um livro por mês e talvez, quem sabe, a gente possa retornar aqui, porque uma das coisas que também tem que ser discutida é essa matéria cujo o professor Francisco é especialista, que é a matéria do direito público, das políticas públicas. Então, eu quero agradecer e depois me colocar à disposição de vocês. Bom, muito obrigado, Palhares. acho que dá o tom das várias questões que são transversais neste debate. Gostaria, então, de passar a palavra agora ao professor Sebastião Velasco e Cruz, professor do Departamento de Ciência e Política da Unicamp. Aqui agradeço também a presença. Bom, boa tarde. Eu estou agora com um vozeirão, parecido com o do Palhares, mas não é o natural. Eu estou com a garganta um pouco irritada de ontem à noite, uma chuvinha que eu peguei. Mas eu acho que dá para a gente conversar sem problema. eu queria começar, dizendo da minha imensa satisfação de estar aqui, conversando com, enfim, com vocês, que nos reportam ao Palhares e a mim também, há um período muito gostoso da nossa vida, apesar das emoções e dos perigos e das aventuras que tivemos. Algumas delas bem-sucedidas, outras nem tanto. Mas é um prazer efetivamente estar aqui em contato com estudantes nessa faixa, vinte e poucos anos e tal, para falar de um assunto como esse. eu escrevi nesse livro, para esse livro, um pequeno texto, um pequeno artigo que se chama O Império da Alta Finança, entre parênteses, contra a taca. Eu não vou fazer uma exposição desse artigo, não é? Vocês estão com o livro, enfim, basta dar uma passada de olhos e terão uma ideia do que é o argumento, o que é o artigo e, se quiserem, lerão do início até o fim. Eu queria, na realidade, começar a minha exposição dizendo que, com toda a alegria que eu já mencionei, a alegria de estar aqui com vocês e a alegria de estar aqui por esse motivo, por estarmos no lançamento e que abre esta coleção apresentada pelo Palhares ainda há pouco, eu queria dizer que eu tenho uma ponta de frustração. tem uma ponta de frustração e é sobre essa pequena, esse pequeno elemento de frustração que eu gostaria de falar, é sobre essa ponta de frustração que eu gostaria de falar com vocês. Na realidade, eu queria explicar em que consiste esse elemento de frustração. Acho que a melhor maneira de fazer isso é explicar o sentido, o significado, pelo menos do meu ponto de vista, do título do livro A Internacional do Capital Financeiro. Pode parecer óbvio, como já diziam professores muito antigos, o capital não tem pátria. Essa é uma ideia que todos nós conhecemos e absorvemos, porque efetivamente é assim. O capital não tem pátria. Agora, há tipos diferentes de capital e alguns capitais, embora não tenham pátria, eles estão amarrados de alguma forma a pátrias, a territórios e, portanto, se envolvem na trama de relações sociais que se desenvolve sobre esses territórios, nesses territórios. Imagine o seguinte, o capital que é investido em minas, minas de petróleo, minas de ouro, de ferro, manganês ou em poços de petróleo. Todo capital que está empatado nessas atividades está, de alguma forma, aprisionado neste espaço, porque não sai nenhum estalar de dedos deste lugar para outro qualquer. Naturalmente, o capitalista que tem investimentos desta natureza, ele tem dinheiro, porque se não tivesse dinheiro não seria capitalista. Ele vende o produto que extrai da terra, investe e assim por diante. Mas, tudo que foi imobilizado na mina não se desloca da mesma forma. isto vale também para uma grande siderúrgica. Você não desloca uma grande siderúrgica, volta redonda, volta redonda em alto do volta, na África ou em qualquer outro lugar. Mas, o capital financeiro, o capital dinheiro, não tem essa restrição. O capital dinheiro, ele é uma abstração. Ele é, digamos assim, o equivalente para o qual, enfim, as trocas mercantilhas se realizam. E o capital dinheiro, ele se desloca, sempre se deslocou no passado, mas, com mais dificuldade, quando ele existia e se realizava fisicamente, como ouro ou prata. Hoje em dia, na época da internet, o capital financeiro se movimenta com a agilidade dos seus dedos. Estamos de acordo? Então, se o capital essencialmente é internacional, se o capital essencialmente não tem pátria, o capital financeiro é aquele que realiza na sua forma de existir, no seu fenômeno, na sua maneira de ser, aquilo que é a essência do capital. Ele não tem compromisso com nada, ele é global, ele é internacional. internacional. Ora, se o nosso livro consistisse em dizer isto, não seria preciso falar de fazer um livro, certo? Então, quando nós falamos de a internacional, do capital financeiro, se não me engano, essa ideia foi do Tarso, ou Tarso Girão. Ele não estava falando do capital enquanto relação econômica, mas enquanto força política. o capital financeiro se organiza politicamente em bases internacionais. Em bases internacionais. Isto era o que o título queria dizer e o título queria dizer uma outra coisa também, que o Brasil faz parte desse sistema internacional e o capital financeiro que está em toda parte está aqui, está aqui e está agora. essa mensagem no livro aparece como resultado de uma análise, uma elaboração intelectual. Para isso que nós nos debruçamos no assunto, lemos, pensamos, escrevemos. e assim se explica a nossa, ou seja, a minha parcela, o fragmento de frustração que eu mencionei no início. Porque isto que deveria ser o resultado de uma análise, no momento, está naquela situação de uma adendo colocado pelo Caetano Veloso numa lindíssima música já bastante antiga chamada Mora na Filosofia. Não sei se vocês se lembram ou conhecem essa música. Se não vale a pena dar lá na internet, YouTube, Mora na Filosofia, Caetano Veloso. E ela começa Mora na Filosofia e termina o seu caso não é de ver para crer, está na cara. Na realidade, não está na cara só, está na capa. Está na capa de The Economist. Nome e sobrenome. The Economist que dedica ao Brasil um longo dossiê sobre o porquê o Brasil precisa de mudanças. Porquê o Brasil precisa de mudanças? Bom, por que falar dessa matéria e falar dessa publicação aqui? Porque The Economist que foi apontada pelo Lula alguns dias atrás como um órgão do capital financeiro não é apenas um órgão do capital financeiro. The Economist é uma publicação que foi criada em 1843. Veja você, 1843. Nessa época, o Pedro II tinha acabado de receber a sua maioridade legal antes de completar os 18 anos. Estamos falando do início do segundo império. The Economist foi criada por um fabricante de chapéus que era um adepto do liberalismo econômico mais acentuado. Naquela época, a Inglaterra estava vivendo um episódio da maior importância na história econômica, na história do liberalismo, que era a luta contra as leis que protegiam o produtor de trigo interno. E este senhor iniciou, então, essa publicação como um órgão de campanha e ela deu certo, ele se tornou parlamentar, transferiu a direção, a edição da revista primeiro para um editor, enfim, que ficou três ou quatro anos, e depois para um sobrinho, que é um grande nome, Walter Bader Hope, que durante mais de 20 anos editou a revista e transformou essa revista no que Marx na época chamou de o grande órgão da burguesia financeira europeia, na realidade europeia e americana, porque The Economist já no século 19 se vendia na Europa, nos Estados Unidos, e hoje em dia essa revista não é simplesmente uma revista, um grande conglomerado que tem além da própria revista outras publicações e um sistema, vocês conhecem o IPEA? Não é? Então, a The Economist criou nos anos 50, se não me engano, 60, um sistema de monitoramento do que acontece na economia e nas políticas de todos os países do mundo, The Economist Intelligence Unit, e produz materiais, relatórios de altíssima qualidade, são materiais, digamos assim, muito ricos em termos de informação e de análise e faz isso para todos os países, enfim, há décadas e décadas. Então, nós estamos falando de um jornalismo que não é esse jornalismo rastacora, tupiniquim, comandado por famílias, um punhado de famílias que mamam, entende, que mamam o Estado e falam mal, entende, do que, enfim, da teta onde eles mamam, porque é exatamente esse o ofício da imprensa e daquilo que se apresenta como grande imprensa no Brasil. Não, essa é uma imprensa posicionada, é a imprensa do capital financeiro, agora, para dirigentes, dirigentes do mundo todo, altos executivos, financistas e, naturalmente, os acadêmicos, sob os bilhoteiros, eles leem também a The Economist. Quem quer se informar no mundo, lê The Economist. Mas, quer se informar, não neutramente, porque The Economist não é órgão de informação, é órgão de informação em órgão de luta, como nós vemos nesse material que eu mencionei, nesse relatório, nesse dossiê sobre a eleição no Brasil. Eu peguei alguns trechos da matéria que abre esse dossiê e eu gostaria de trazer a atenção de vocês. começando o artigo assim, desde os protestos, protestos do ano passado, as pesquisas têm mostrado que dois terços dos entrevistados querem que o próximo presidente seja diferente. Assim, seria possível esperar que a senhora Rousseff saísse da disputa no primeiro turno das eleições presidenciais do país em 5 de outubro. Na verdade, ela garantiu 41% e pum, pum, pum. Está aí. Por quê? Isso ocorre principalmente porque a maioria dos brasileiros ainda não sentiu o esfriamento da economia em suas vidas diárias, embora venha a sentir em breve. Em parte porque o seu adversário Aécio Neves do Partido de Centro Direito da Social Democracia Brasileira ainda se esforça para convencer os brasileiros mais pobres que as reformas defendidas por ele, reformas que o país precisa urgentemente vão beneficiá-los, não prejudicá-los. Se o Brasil quiser evitar mais 4 anos de deriva, é vital que ele, Aécio Neves, consiga fazer. Então, vejam, não estamos aqui tratando de informação. Esse texto poderia estar no editorial do Estado de São Paulo, no editorial da Folha de São Paulo ou até mesmo num folheto de propaganda. Mas continuamos. eu vou passar por um parágrafo, que ela fala qual é o trunfo da Dilma, os programas sociais, e termina dizendo, tudo bem, a Dilma e o governo do PT fizeram coisas importantes, interessantes, como Bolsa Família e assim por diante, mas ao lado disso existem falas muito graves na economia e na política. A economia mundial conturbada e no final do grande boom de commodities prejudicaram o Brasil, mas isso tem se saído pior do que seus vizinhos latino-americanos. Nós, eu acho que já ouvimos algo parecido por aí. a intermissão constante de Dilma nas políticas macroeconômicas e as tentativas de interferir na gestão micro do setor privado tem feito cair o investimento. Ela tem feito poucos esforços, vejam vocês, a Dilma tem feito poucos esforços para resolver os problemas estruturais do Brasil, infraestrutura precária, altos custos, sistema fiscal punitivo, papelada burocrática e um código de trabalho rígido copiado de Mussolini. Ou seja, aquilo que o Aécio diz que não vai fazer, que a Marinha também dizia, não, aqui é o seguinte, mudar o sistema de relações de trabalho, ou seja, mudar a legislação que protege de alguma forma, procura proteger o trabalhador brasileiro e mantém este custo tão excessivo do trabalho na nossa economia. em vez disso, o que que ela fez? Ela reviveu o Estado corporativo brasileiro, concedendo favores para iniciados, como incentivos fiscais e empréstimos subsidiados de bancos estatais inchados. ela prejudicou tanto a Petrobras, a companhia estatal de petróleo, quanto a indústria de etanol, ao reprimir o preço da gasolina para mitigar o impacto inflacionário de sua política fiscal frouxa. Um escândalo de corrupção na Petrobras salienta que é o PT e não os seus opositores que não merecem crédito para gerir o que foi no passado uma joia nacional. Vejam só, o Aécio poderia ou deveria ter o senhor redator do artigo do lado dele, porque, enfim, de um jeito ou outro estão falando exatamente a mesma coisa. Este estado corporativo de privilegiados vorazes é simbolizado pela coalizão absurdamente grande de Rousseff e seu gabinete de 39 membros. Quem é mesmo que quer reduzir o número de ministros? Tem alguém? Hã? Quem? Aécio? Deve ser coincidência. Ele custa aos brasileiros, esse estado, cerca de 36% do PIB em impostos, carga muito maior do que em outros países de estado similar de desenvolvimento. não admira que o governo tenha sido incapaz de encontrar o dinheiro extra para cuidados de saúde, de transporte que os manifestantes exigiram. O que é pior de uma Rousseff que não tem o tato político de Lula não mostra sinais de ter aprendido com seus erros. indignos? Quero fazer uma pausa aqui para, enfim, manifestar a minha indignação com o sofismo barato, calhorda, entende? Deste indivíduo, que não é um indivíduo, é uma instituição, isso daí não é artigo assinado de autoria conhecida, é de The Economist que diz essas sandícies, esses absurdos. Que absurdos? Vamos falar dois. em primeiro lugar, o número de ministérios ou de ministros não tem relação alguma com a carga tributária ou com a despesa de setor público. Isto aí é um, enfim, é uma presta de digitação, isso é uma fraude intelectual. Mas a fraude mais séria não é essa. A fraude mais séria é que se vocês pegarem, eu peguei, infelizmente, me esqueci de imprimir, a curva de impostos sobre o PIB no Brasil de 1986 para cá, vocês vão perceber o seguinte, a carga tributária fica até o começo da década de 90 em torno de 20 e poucos por cento e quando acontece a estabilização monetária, ou seja, no governo, não no governo, um pouco depois, porque a estabilização monetária não foi obra do PSDB, não foi o Fernando Henrique que fez, foi uma equipe no governo do Itamar Franco, o Itamar Franco que várias vezes cobrou do seu ex-ministro a ingratidão, porque ele também é um fraudador. o que que vocês observam? É que é no governo do Fernando Henrique que há uma disparada da carga tributária. A partir de 2002, 2003, ou seja, no período do governo PT, há um aumento, mas a inflexão não acontece ali, acontece bem atrás. essa é a primeira fraude. E a segunda é que o essencial do gasto que está aqui coberto pelos 36% de impostos não é o gasto com a administração, são os programas sociais que eles dizem que não vão cortar, mas cujo corte é absolutamente essencial para eles apresentarem aquilo que prometem aos investidores. Percebem? Então, é o seguinte, é difícil você ver o seu país de tal forma maltratado, grotescamente apresentado numa publicação como esta. Tranquilo? E aí, eles passam para as possibilidades, porque, afinal de contas, o Brasil é uma terra de oportunidades. É um país do futuro e o futuro tem nome. nome. No entanto, as políticas do senhor Noves, que são apontadas pelos seus opositores, pelo PT, que defendem o governo como políticas antissociais, na verdade, elas beneficiariam os brasileiros pobres, tanto quanto os prósperos. Ele promete colocar o país de volta no caminho do crescimento econômico. seu currículo e do seu partido tornam convincente essa pretensão. Nas presidências de Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, o PSDB venceu a inflação. Já disse, e acho que podemos conversar, mas é incontestável, isto é uma mentira. Não foi o governo do PSDB que venceu a inflação. Foi o governo do Itamar Franco que surgiu depois da deposição do Collor que tinha, que estava cercado de tucanos por todos os lados, inclusive do Fernando Henrique. O PSDB venceu a inflação e lançou as bases para o progresso recente do Brasil. Em seus dois mandatos como governador, o senhor Neves transformou Minas Gerais, segundo o mais populoso Estado do Brasil em um exemplo de boa administração com algumas das melhores escolas do país. Bom, sobre isso eu não vou dizer nada, vocês têm visto os debates da Dilma com o Aécio Neves na televisão e podem formar um juízo por conta própria. Ele fez isso em grande parte cortando a burocracia. ele tem uma equipe impressionante de conselheiros liderados por Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central que é respeitado pelos investidores. Além de um retorno a políticas macroeconômicas sólidas, a sua equipe promete reduzir o número de ministérios, tornar o Congresso mais responsável perante os eleitores, simplificar o sistema fiscal e aumentar o investimento privado em infraestrutura. O senhor Neves merece ganhar. Ele travou uma campanha tenaz e provou que pode fazer funcionar suas políticas econômicas. A maior ameaça para os programas sociais é a má gestão da economia do PT. Com sorte, o aval da Marina Silva, ex-petista, nascida na pobreza, deve fortalecer sua causa. O Brasil precisa de crescimento e melhor governo, o senhor Neves tem mais condições de proporcionar os dois do que Dilma Rousseff. Vejam, se nós queríamos alguma, enfim, algum elemento, algum dado, algo que comprovasse o acerto do nosso título internacional do capital financeiro, não poderíamos encontrar nada melhor do que esse artigo. Nós estamos aqui e vamos, cada um de vocês vai tomar uma decisão, mas vai ouvir e observar e ler e se informar e se informar isso propõe. Este ente de Economist, que é a materialização, uma das, não é a única, desta internacional, não tem dúvida nenhuma. Ele diz autoritariamente para cada um de nós o que é bom para nós, o que é certo e o que é errado e faz isso com a má-fé que eu espero ter evidenciado aqui nos rápidos comentários que fiz no extrato dessa matéria. Vejam, é comovente a, assim, os bons sentimentos do articulista ou da instituição. A ênfase no artigo todo é em como o programa da oposição resolverá os problemas dos mais pobres, como o programa da oposição trará de volta a prosperidade que ficou para trás. Quando mesmo? nós estamos vivendo alguns problemas, a economia não tem crescido como deveria, mas estamos muito longe de uma situação de paralisia estrutural. Ele devia olhar para a casa dele porque a Inglaterra está vivendo situação muito pior e há muito mais tempo com as receitas que eles haviam. Muito bem, eu vou chegando ao fim e queria dizer que no artigo eu falo de uma outra face do governo, da proposta de governo da oposição, que não tem nada a ver com esses elementos que estão mencionados nessa peça. tem a ver com os interesses do capital financeiro, a disposição da plataforma do AES, ou seja, da oposição, de entrar de cabeça em propostas de negociações comerciais e de serviços que estão acontecendo nos dias de hoje de forma secreta, estritamente secreta e que fazem explodir literalmente, se forem bem sucedidas, farão explodir as condições de operação dos bancos públicos que o AES na televisão diz que vai fortalecer, reforçar. não, então, o Brasil não está, não participa dessas negociações, especificamente a negociação do acordo sobre serviços, que inclui os serviços financeiros, mas inclui também os serviços educacionais, tudo que é transformável, não é material e é transformável em mercadoria. São serviços e tem que ser segundo as disposições desses acordos submetidos a uma regra de livre mercado, ou seja, uma situação onde quem tem poder de mercado define as regras. Então, isto o artigo não diz e é disto que isto é uma das coisas de interesse dos investidores, de interesses do, enfim, daqueles para os quais o senhor Armínio Fraga é confiável, é assim que ele foi apresentado, é um economista, um economista muito competente e muito confiável, muito confiável para quem, cara pálida, não é para a gente. Então, uma das coisas que torna a candidatura, esta candidatura confiável e digna de incômios, elogios, são exatamente esses compromissos que não são os compromissos que eles apresentam à nossa população. Muito obrigado. Muito obrigado, Sebastião, eu acho que um dos objetivos que é discutir também a mídia internacional, essa matéria é dessa semana, inclusive, não é isso? Essa matéria é dessa semana, todo mundo passa pelas grandes bancas de jornal e ela está aí para ser vista e vale a pena ler, para justamente refletir nessa perspectiva que o professor Sebastião colocou. Bom, eu passo a palavra agora então para a professora Rosa Maria Marques da PUC, professora de Economia da PUC de São Paulo, que agradeço também a presença. Bom, boa tarde. Você já falou, eu sou professora de Economia, então, logo eu sou economista. eu queria agradecer o convite e fazer uma reclamação. Alguns você deixou escrever um pouquinho mais. Jorge Marquini, por exemplo, escreveu bastante sobre a Argentina. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês, quando lerem, quando derem uma folhada no livro, vão ver que realmente os textos são pequenos. Às vezes, provavelmente, eles vão deixar uma vontade de querer saber um pouquinho mais. Bom, como eu sou economista, eu não vou falar da mídia, embora eu ache que alguma referência, inevitavelmente, a gente tem que fazer. E também não, acho que não vou falar do texto que eu escrevi, embora eu vou pegar essa última questão que você levantou, Sebastião, quando você está falando do The Economist, dizendo que eles defendem que o Aécio vai colocar o Brasil nos trilhos e aí a economia vai crescendo. Não vai crescer nem com Aécio, nem com Dilma. Esta é a questão central. Vejam o seguinte, vocês, sei lá quando é que nasceram, mas provavelmente nasceram sobre a égide desse tal chamado capital financeiro, que eu não gosto desse termo, capital financeiro quer dizer muita coisa e tal, eu uso um outro, eu uso capital fictício, mas aí eu teria que explicar o significado disso. Então, vocês já nascem em um período, oi? Marx. Claro, Marx puro. Não, mas não é Marx puro, não, ele também fala em capital financeiro, se bem que é uma má tradução do livro do Marx, que aí vai chamar de capital financeiro. Mas deixa eu voltar ao ponto que eu quero dizer. Vejam, quando aqui alguns se referiram, dizendo, não, porque nós somos muito velhos, nós vivemos outros momentos, etc., eu me encolhi para dizer, não, eu não vivi tudo isso só para diminuir a minha idade. Mas o mais importante é o seguinte, nós vivemos numa época onde o capitalismo no plano mundial, ele era dominado por um tipo de capital, que era o chamado capital industrial de Marx. Ou seja, se eu dividir o capital em três tipos, capital industrial, capital comercial e capital a juros, era o primeiro capital, o que não quer dizer que era simplesmente a produção de automóvel, de cadeira, não, o serviço está dentro da categoria de capital industrial de Marx. Esta dominância, no período em que nós éramos jovens e estávamos na faculdade, era uma dominância que foi resultado do imediato pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, onde se estabeleceu uma determinada correlação de forças entre as classes sociais somada a outros fatores, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, que permitiu aqueles 30 anos chamados de gloriosos ou dourados de crescimento da economia mundial. Era neste período que nós tínhamos a idade de vocês. vocês estão vivendo, nascem, exatamente quando é o capital a juros que passa a ser dominante e na sua forma mais perversa que é o capital fictício, ou seja, o capital especulativo, aquele capital que quer crescer, que quer aumentar, sem passar pela produção. Pura e simplesmente, dinheiro gerando dinheiro, sem se preocupar em organizar a produção, contratar a mão de obra, ou seja, ter trabalho, organizar um trabalho para a partir daí vender a sua produção ou vender o seu serviço para acumular. Não. É como aqui foi dito, com um clique no seu computador ou no que tiver na frente, você manda dinheiro de uma praça para outra utilizando o diferencial do câmbio utilizando o diferencial da taxa de juros e, com isso, ganhando dinheiro. Dinheiro, portanto, que está na esfera da circulação sem passar pela produção. O que isso tem a ver conosco com a nossa discussão da economia brasileira e, inclusive, com as eleições? Olha, quando a gente diz que um capital é dominante, não quer dizer que os outros. Desaparece, evidentemente. significa dizer que ele está no centro das relações econômicas e sociais. Ou seja, ele determina essas relações. Então, vejam, no plano econômico, o que significa dizer que estamos com a dominância do capital fictício? Significa dizer que a lógica do capital fictício, que é uma lógica de curto prazo, evidentemente, eu mando de uma praça para outra, é curto prazo, eu quero ganhar. Agora, vai inibir a outra lógica, a lógica de médio e longo prazo, que é a lógica do investimento. Então, não é o AESI subindo ao governo que vai impor uma lógica de investimento, porque, escuta, se eu posso ganhar, no mínimo, 15% com aplicações no capital, na esfera financeira, por que que eu vou me arriscar e aumentar a minha produção, aumentar o meu investimento, se eu olho para o mundo e o mundo todo está parado e estancado. Claro, fora a China. Aí, vocês vão me dizer assim, mas, escuta, a Bolívia está crescendo. Claro que a Bolívia está crescendo, mas nós não somos Bolívia. quando a base é muito precária, quando as inter-relações econômicas são pouco desenvolvidas, um pouco de incentivo que você dê, quem estudou Keynes, por exemplo, sabe que o efeito multiplicador é muito rápido. Não é o nosso caso. Nós temos uma economia complexa, industrializada, com um grau de abertura internacional significativo, não é? Então, isso significa o quê? Que nós estamos expostos, por vários motivos, às influências do que está acontecendo no resto do mundo. Quando o Lula disse que a crise ia ser uma marolinha, ele estava falando como um político. Se eu fosse ele, fosse presidente, eu ia dizer a mesma coisa. Mas, pelo amor de Deus, marolinha, coisa nenhuma, não é? Por quê? Porque a nossa economia, ela tem esse grau de abertura que, claro, que não é um grau de abertura da Espanha, que a Espanha tinha um tal grau de abertura que, quando começa a crise, ela despenca. Mas, nós temos um grau de abertura maior do que outros países da América Latina e somos muito mais complexos. Bom, então, vejam, voltar a crescer não é por um ato de vontade, não é a partir da política que o governo possa fazer. Lula e Dilma fizeram várias políticas e ainda estão fazendo no sentido de ampliar o mercado interno, como você sabe. Agora, você sabe que o elemento dinâmico na economia não é o consumo, é o investimento. Temos ainda o que avançar do lado do consumo? Claro que temos, mas cada vez menos. E aí, nós temos um nó do investimento. E o nó do investimento, se eu penso em investimento do ponto de vista privado, ele está sobredeterminado por esse capital financeiro. Ok? Vejam, nós estávamos até comentando na hora de tomar um café e você estava almoçando, quando algumas empresas brasileiras, uma que produzia cimento, produziu cimento e, ao mesmo tempo, eu ia dizer um palavrão aqui, mas não pode-se dizer isso, porque está filmando. Ao mesmo tempo, o que ela fez? Ela aplicou no mercado e se deu mal. Estou falando de quem? Da Votorantim, certo? Ela se deu mal. mas ela fez algo indevido? Claro que não. Esta é a lógica. Se eu posso ganhar no mínimo 15%, eu mesmo não me abdicando da minha missão, vamos dizer assim, enquanto empresa, eu continuo um nível de investimento baixo, sem grandes preocupações de ampliação desse investimento, porque as coisas não estão se desenvolvendo mesmo, então eu quero é me manter no mercado e eu me volto para o mercado financeiro. E no mercado financeiro, às vezes eu me dou bem, às vezes eu me dou mal. Certo? Outra questão muito importante, porque eu estava mencionando o fato desse capital estar no centro das determinações econômicas sociais e isso como leva a inibir o investimento. Vocês podem pensar pelo outro lado, vocês podem pensar que todas as empresas hoje, pelo menos as melhores, estão cotadas nas bolsas e é claro que aí você tem a preocupação dos acionistas, os acionistas querem dividendos e se o dividendo eles querem para agora, o agora é curto prazo e ser contrário à política de médio e longo prazo que exige um investimento. Então, você tem a negação de uma lógica se contrapondo à outra. Mas vamos ver por um outro lado. Se eu pegar o balanço de pagamentos brasileiros, por exemplo, pegue a parte de baixo que é a conta capital. Desde 2007, 2008 em diante, se acelerou a entrada de capital para o Brasil sobre o título investimento direto estrangeiro, IET. certo? Primeiro lugar, de investimento ele não tem nada. Você sabe disso? Que aquela compra de ações acima de 10% de uma empresa entra como investimento direto. Então, não está entrando na categoria, porque são três contas, pode entrar como investimento direto, como derivativo ou exatamente como ações entrando na Bolsa. Mas, parte do que está entrando investimento direto simplesmente é compra de ações. Outra parte é mudança patrimonial, ou seja, acelera-se a compra de empresas brasileiras, de negócios brasileiros pelos estrangeiros. ou seja, se todo aquele capital que aqui entrasse realmente se concretizasse em investimento direto, estaríamos crescendo fabulosamente. Por que que eles estão vindo para cá? Pessoal, nós somos o quinto país receptor de capital do mundo. O quinto. Por que que eles vêm para cá? Porque a taxa de juros é alta e porque tem, você ganha duas vezes, não só com a taxa de juros, diferencial da taxa de juros, como em relação ao câmbio. Eles vêm por causa disso? Ah, então, eu consigo entender por que que quando a Dilma baixou a taxa de juros, porque ela baixou a taxa de juros, e no momento que ela baixou a taxa de juros, ia modificar o câmbio também, e ela, ao baixar a taxa de juros, um dos mecanismos para baixar a taxa de juros, porque não basta você baixar só a Selic, foi aumentar a participação dos bancos públicos no financiamento dos empréstimos internamente, nesse momento, o que aconteceu? Curiosamente, todos aqueles que falavam no plano do discurso que a taxa de juros era elevada, começaram a chiar, até que foram, 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 ela teve que subir a taxa de juros de novo, mas não subiu tanto quanto eles gostariam, tá? Ou seja, são os interesses que estão por trás, que querem manter a taxa de juros elevada, mas quem são eles? São os estrangeiros? Não, pessoal, são os estrangeiros e os brasileiros, até nós da classe média, quando a taxa de juros cai, começamos a ficar preocupados, porque as nossas aplicações passam a render menos, porque a gente confunde tudo na nossa cabeça, tá? Então, essa coisa, então, ela está entranhada de tal forma que inibe a capacidade de um governante, independe de qual seja, fazer uma política autônoma para não falar que seria independente, eu estou dizendo que o Brasil está num contexto internacional, que o contexto internacional, qual é? É um contexto de crise, porque a crise não terminou, né? E não só terminou, como aqui, faz de conta que a crise de 2008 foi uma crise financeira, porque ela não é, ela só se expressa de forma financeira. Qual foi a resposta que eles deram? Curiosamente, foi produzir mais títulos públicos, mais derivados do que antes, derivativos do que antes. Só o volume de ações que é um pouco menor do que o período anterior, que ainda não se recuperou totalmente, mas a produção de títulos é inacreditável. Dito de outra maneira, significa dizer o seguinte, se fosse uma crise financeira, de fato, você teria que colocar freios a este capital que fica crescendo, que nem fermento. Nada disso, nada, o que foi feito foi exatamente o contrário, alimentar mais a produção deste capital. Eu não sei o quanto vocês conhecem de economia, mas quando a gente estuda em economia, porque aqui é de relações, não é? Ah, então tem economia, então tá. Quando a gente estuda nos manuais de economia, a base monetária, M1, ela tem que ser menor que a M2, não é, pessoal? Não é assim que a gente aprende? O M1 é o governo colocando dinheiro, se vocês quiserem a maquininha de dinheiro, que ninguém mais tem maquininha, e o M2 é o que o mercado tem a capacidade de produzir pelo multiplicador monetário. Vocês sabiam que a partir de 2008, M1 é muito maior que M2 nos Estados Unidos? O que significa isso? É esse dinheiro que veio para cá, porque eles injetaram para os bancos pegarem, os bancos evidentemente que não querem prestar para ninguém, simplesmente querem ganhar dinheiro, jogam para cá e depois ganham. Certo? Isso é curioso, porque a gente estuda isso nos livros de macro e chega e está acontecendo M1 maior que M2. Bom, então, estava dizendo o seguinte, dentro dos marcos que estão colocados, a capacidade de você fazer política, política fiscal, política monetária, no caso, a política monetária nós estamos absolutamente perdidos. Por quê? Porque eu tenho o tal de um capital que é absolutamente internacionalizado, que entra e sai do país quando bem quer, porque ele não tem nenhuma restrição à entrada e à saída, só nos restando, portanto, fazer política fiscal e política fiscal Dilma tem feito. Só que, às vezes, me parece que de forma equivocada, por exemplo, retirando as contribuições do empregador para vários setores de atividades que financiam a previdência dizendo que, assim, iria favorecer a exportação de nossas mercadorias, porque, afinal de contas, o custo brasileiro, aquela história é tal. Vejam, nem aumentou-se as exportações e, ainda por cima, nós colocamos mais um argumento para uma futura proposta de reforma previdenciária. E aí, eu vou ao ponto. o candidato, porque ela é uma candidata, o candidato, o que que ele está propondo? Dilma tem toda a razão, eles estão propondo exatamente o que foi feito nos anos 90 neste país. Mas, no sentido de completar aquilo que não foi possível de ser feito. Se vocês quiserem, o que o candidato está propondo é exatamente a política que está sendo feita na Espanha, na Grécia, em Portugal e começa a ser feita na Itália. Se vocês pegam um conjunto de medidas, é espantoso o que acontece nesses países. Em meio à crise, você corta salário, você diminui, segura o desemprego, não só o valor, mas os meses de concessão, etc, etc, etc. demite, parará, parará. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver conosco. Houve uma mudança, uma flexibilização da CLT dos anos 70 até o dia de hoje? Sim, houve, mas a CLT ainda está aí. Houve reformas da Previdência? Na margem, porque a organização do regime geral da Previdência continua ainda do mesmo jeito. Veja, CLT, flexibilidade do mercado de trabalho, que é o principal preço na formação dos custos, Previdência, que nada mais é do que um custo, é um salário diferido da força de trabalho, portanto, é um custo muito importante, são coisas caras no pensamento neoliberal que, embora tenha avançado um pouco neste país, as reformas, elas não foram feitas. SUS, Sistema Único de Saúde, que todo mundo, não sei porquê, vive dizendo que é uma porcaria, só que aqueles que dizem que é uma porcaria nunca foram do SUS. Isso é impressionante. O SUS tem problemas de vários tipos, o principal problema do SUS é de acesso, mas, na medida que você adentra o serviço, não há distinção nenhuma em relação a outro serviço. Só que, veja, esse problema de acesso tem a ver com as grandes cidades, não é um problema só do SUS. Mas, o que eu quero falar é o seguinte, em 88, escrevemos na Constituição que queríamos um sistema único de saúde, certo? e o sistema privado seria complementar. Na verdade, as coisas não aconteceram assim, porque logo depois, o SUS, assim como outras políticas sociais, passaram a ser bombardeadas. Por quê? Porque nós estamos entrando no período neoliberal nesse país. E o que nós tivemos é, por incrível que pareça, depois de 26 anos, pasmem, a maioria do gasto em saúde neste Brasil é feito pelo setor privado. Não pelo público, pelo privado. E parte disso é financiado exatamente com recursos públicos. A classe média não gosta quando a gente defende que tem que parar com essa de, na hora de fazer o imposto de renda, deduzir os gastos privados em saúde. Escuta aquilo ali, o que é aquilo? Aquilo ali diz o seguinte, recurso público que está financiando o privado. Só que isso não aparece na hora de dizer se o serviço é bom ou se o serviço é ruim. Bom, mas eu não quero falar mais do SUS, o que eu quero dizer é o seguinte, o que o candidato está propondo, na verdade, é acabar aquilo que foi interrompido em 2003. Você vinha em um determinado ritmo de reformas e essas reformas, elas sofrem uma interrupção. É claro que os governos tentaram sempre agradar tanto um lado como outro lado, mas a gente pode dizer, como um professor da casa de vocês, do Bresser, que vota na Dilma porque Dilma faz uma clara opção pelo setor mais pobre da população. Então, mesmo que eu possa identificar políticas no sentido de favorecer, de agradar o grande capital no Brasil, existem os dois lados da balança nos governos, essas três últimas gestões. portanto, o grande capital, seja o grande capital financeiro, não o capital industrial, não o capital comercial, vocês que entendem muito bem de mídia sabem bem disso, não é? Quando a gente pega empresários na área atacadista, o que eles dizem? Vai tudo muito bem, obrigado. quando eu pego aquela empresa que ali está, está feliz da vida porque está fazendo o porto lá em Cuba, porque é isso mesmo, não é? Quem trabalha com, que faz pesquisa nessa área, como é que eu não me vejo, Armando Boi, não é? Ele faz uma diferenciação da classe dominante destacando os vários setores, ou seja, quem quer avançar sobre as conquistas que foram realizadas e acabar as reformas que não foram feitas é o tal do capital financeiro, não o capital industrial, se bem que nós temos muito pouco aqui neste país desse capital industrial que seja puramente nacional, não é? Ele está combinado com o capital estrangeiro. Ok? Eu não sei quantos minutos eu já falei. Em vez de me dizer, ele está tranquilo, eu quero saber quantos minutos eu falei. Mas eu já estou terminando, pessoal. Então, chega de tanto falar. Veja, então, eu queria dizer o seguinte, eu não quero passar uma mensagem pessimista no sentido de que, independe, pouco importa qual candidato, a economia não vai crescer. se crescer, vai ser por mera sorte, vamos dizer assim. Agora, é muito diferente crescer pouquinho mantendo emprego e mantendo renda do que crescer pouquinho aumentando desemprego e baixando salários, que é o que eles estão fazendo nos outros países na Europa, onde os trabalhadores não conseguem se defender da nova retomada neoliberal. Certo? Com isso, eu termino. muito obrigado, Rosa. Muito bem, a gente tem, então, uma série de análises, de reflexões acerca de várias questões, quer dizer, a maneira como está estruturado o capitalismo contemporâneo, particularmente papel predominante e complexo do capital financeiro, pelos seus efeitos, pela sua forma de organização, pela sua combinação com o capital produtivo, pela própria internacionalização dos fatores produtivos e do capital especulativo, ideológicos que o sustentam. Acho que, evidentemente, que a mídia tem um papel muito importante, entre outros, acho que vale a pena, em particular, refletir sobre ela, tanto no Brasil como no mundo, como um todo. e, evidentemente, tudo isso está presente na nossa conjuntura política eleitoral no Brasil, num momento tão crucial como esse. Estamos às vésperas de uma eleição presidencial com, evidentemente, direções, projetos muito distintos que estão se embatendo aqui no Brasil. Muito bem, então, o que eu gostaria, evidentemente, é de abrir a palavra agora, para que vocês pudessem perguntar aqui para a nossa mesa, e essa é a ideia de estabelecermos, portanto, um diálogo a partir de agora. Então, fica aberto quem gostaria de falar. Eu vou pedir, então, que eu pudesse fazer talvez umas rodadas, mas a ideia é que todo mundo possa participar. Diga lá, você ou? Felipe. Ninguém mais quer, assim, previamente? Então, vamos lá. Felipe. Oi? José. Você? Renan. E o professor Daniel. Tá. Vamos começar, então, com essas... Com essas quatro questões. Vamos lá. Então, Felipe. Pela ordem. E o próximo era fica na fila. Boa tarde. Eu queria fazer uma questão para a mesa. Na verdade, há uma pergunta e mais uma inquietação também. Uma pergunta muito específica, eu não sou economista. Eu queria saber o capital financeiro, o capital fixo, portador de juros que entra no Brasil para comprar títulos públicos, onde ele é contabilizado? Não sei se ele é IED, em algum... Em que indicador ele é contabilizado? E a questão é... Se a gente pegar o valor econômico de ontem, tem uma nota breve ali, não chega a ser uma reportagem, algumas informações, e uma delas é de que os mercados estão de mau humor, como sempre estão, com as eleições, e estão preocupados. e, portanto, o que o Tesouro está fazendo, os títulos que ele tem lançado no mercado, ele está aumentando o prêmio de risco, por conta da suposta incerteza com as eleições, etc. Isso é muito interessante, porque, nesse contexto de... no contexto eleitoral, parece que esse capital fictício, esses investidores, que é um capital portador de juros, não investem produtivamente em nada, eles... ou eles ganham, ou eles ganham. Porque, independente de quem ganhar essas eleições, esses títulos, eles vão ser remunerados pela taxa selic, o Tesouro vai assumir o compromisso de recompra quando for o caso, etc. É claro que há diferenças, foi que expostas as diferenças à política do governo Dilma de tentar abaixar a taxa de juros, forçar a baixa dos spreads, etc. De todo modo, nesse aspecto específico da dívida pública, me parece que a diferença não é tão grande. E aí fica a questão, como entender isso? O governo, o Tesouro, ele continua lançando esses títulos e fazendo todo tipo de concessões e prêmios de risco e estimulando o mercado secundário de títulos públicos? Então, me parece que, nesse ponto específico, não há, de fato, uma diferença tão grande que justificaria, por exemplo, esse artigo tão enfático da The Economist. aí eu gostaria de entender por que tanta rejeição, assim, a uma continuidade do governo do PT nesse mercado financeiro e, assim, e por que que o governo não teve esse poder, por exemplo, quando tentou fazer essa inflexão aí, de diminuir um pouco o poder relativo do capital financeiro e não conseguiu. Voltou a, o COPOM voltou a subir a taxa de juros, com esse, o suposto medo da inflação, etc. Como entender isso? Seria politicamente ou seria, ou a explicação seria a predominância do capital portador de juros? Ou como, como conciliar essas duas coisas? Uma explicação política e da importância do capital financeiro, que não seja uma explicação determinista. Não sei se for claro. Bom, acho que é uma pergunta muito interessante, né, para vocês responderem. Vamos fazer o seguinte, é responder essa primeiro, depois a gente continua, pode ser? Depois a gente faz a rodada. Quem prefere começar? Sebastião? Vamos lá. Tchau. Teu nome? Felipe. Eu vejo sob a ótica da comunicação. Então, eles, eles, eles criam o problema, vamos falar do Brasil, é, eles criam o problema no Jornal da Noite, a CBN começa às seis da manhã a repercutir, de meia em meia hora isso, isso se repete, vai para o Bom Dia Brasil, vai para o Bom Dia Brasil, que a Miriam Leitão entra e o apocalipse está ocorrendo, dali, meia em meia hora, eles vão reproduzindo aquilo, nos seus diversos programas, até chegar uma determinada parte do dia que tem três idiotas, que lamentavelmente às vezes tem título de professor, que ficam ali sentados os três dizendo a mesma coisa. Ninguém discorda de ninguém, ninguém tem uma opinião diferente da do outro, e isso vai formando um caldo, isso vai formando um caldo, e o repórter que sai da redação para cobrir o Banco Central, o Ministério da Fazenda, ou a própria Presidência da República, ele já vai com a pergunta pronta e ele é obrigado a trazer a resposta que o editor quer. Não me volte aqui sem essa resposta. então eles vão, colocam o microfone e o mundo pode estar caindo mas a pergunta é a mesma e todos fazem a mesma pergunta e isso obviamente tem uma conexão com o exterior, por quê? Porque desde que eles inventaram a globalização a comunicação pasterizou, as agências que distribuem as notícias são as mesmas, então a notícia é a mesma, a notícia é a mesma, quer dizer, você a rigor não precisaria ter vários jornais, várias rádios, várias televisões, bastaria uma só, porque a notícia é a mesma, ela se reproduz da mesma forma, às vezes eles nem mudam as palavras, eles não tem nem cara de pau de mudar as palavras, eles repetem a mesma, perdão, com cara de pau eles repetem a mesma questão. então essa coisa de que o Brasil está em crise e que está desmoronando e que a inflação está fora da meta e essa coisa que vem se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, quer dizer, se isso tudo fosse verdade para um país tão frágil como esse, nós já deveríamos estar aqui nos matando na rua, nós já deveríamos estar aqui nos matando na rua, porque se a crise fosse desse tamanho que eles apregoam, se a crise fosse desse tamanho, nós já estaríamos aqui nos degladiando. Existem problemas sob a ótica da comunicação? Evidente que sim, o problema é esse, é a palavra única, é a única informação, quer dizer, não há um outro, não há um debate, não há uma outra visão, a visão é a mesma, a visão é rigorosamente a mesma, o que leva o governo, ele é colocado num corner, num escanteio, não é? E você vê, obrigado, porque vejam, quem é que define as coisas? O boletim Focus, quem é o boletim Focus? São os bancos, e quem alimenta o boletim Focus? Pasmem, o Banco Central do Brasil, eu costumo dizer, eu sou advogado de formação, durante vinte e tantos anos lutei contra o sistema financeiro, e eu costumo dizer que o Banco Central Brasileiro é a giota, é gigolô, melhor dizendo, do sistema financeiro, porque o Banco Central Brasileiro, isso ninguém divulga, isso ninguém toca, os professores sabem disso, alguns de vocês, evidentemente, podem saber, mas o Banco Central do Brasil, ele tem lucro, ele tem lucro, como é que pode? Ele tem lucro, por que ele tem lucro? Porque ele ganha dinheiro em cima do que os bancos ganham, é um negócio de doido, é um esquema montado, não é? e protegido por esse sistema de comunicação, que nós precisamos romper, o primeiro passo, para a gente tentar consertar esse problema, é romper essa loucura, enquanto não romper isso aí, nós não vamos conseguir avançar. Bom, eu vou fazer um comentário, pegando a coisa do lado político, não que o que o Palhares tenha mencionado, seja pouco político, muito pelo contrário, mas, enfim, é preciso levar em conta o que está acontecendo, o que aconteceu no mundo, foi uma coisa muito grave, a crise de 2007, 2008, não foi um, enfim, um problema de garganta como esse que eu estou, entende, que amanhã vai estar bem, não, foi uma crise, a mais grave crise capitalista, de que se tem notícia, enfim, desde, há muitas décadas, desde a, desde a crise de 29. E, é uma crise que teve no seu epicentro o sistema financeiro, exatamente, essa lógica, não é, que foi tão bem descrita aqui pela Rosa Maria. A reprodução desse sistema não é algo automática, não é algo que acontece como simples reprodução dos elementos de um sistema econômico e impessoal e que, digamos assim, opera sobre si mesmo. Não, enfim, há o fato da crise nos Estados Unidos, que se traduziu num brutal, uma brutal elevação da taxa de desemprego, na perda de poupança de setores imensos da população nos Estados Unidos, e isso está acontecendo na Europa. O fato disto ter acontecido e a resposta a essa crise ter sido, digamos assim, o resgate dos bancos e a socialização das perdas, não é o resultado do automatismo do sistema econômico. O capitalismo não é uma economia, o capitalismo é uma economia política e, portanto, ainda que os, enfim, a capacidade de, num determinado momento, de inversão, não inversão econômica, enfim, de mudança, de transformação, seja reduzida, é o fato de ter nos governos e, em geral, mesmo em governos de países pequenos, mas, sobretudo, nos governos de países grandes, e o Brasil é uma das maiores economias e um Estado que conta no sistema internacional, a ter no governo desses Estados grupos confiáveis que não tenham sequer a pretensão de alterar, como o governo da Dilma demonstrou isto, ao reduzir a taxa de juros e ao aumentar, digamos assim, o papel dos bancos públicos no financiamento da economia, este é um propósito político da maior importância. Não é por acaso que o senhor Armínio Fraga, tão confiável, diz o que não deve dizer do ponto de vista eleitoral e fala com todas as letras que ele não sabe o que vai restar dos bancos públicos no fim da linha. Porque o problema é este, não tem que ter banco público nenhum, não tem que ter banco público. Que história é esta de Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, nada disso. Então, veja, pensem o seguinte, a Rosa Maria mencionou o mundo no qual nós, enfim, ela menos, eu e o Palhares, mais, vivemos, nascemos, nascemos e nos criamos, que era um período de reconstrução de dois conflitos mundiais, enfim, inacreditáveis, num mundo dividido, guerra fria, um mundo, enfim, um bloco socialista, soviético, um capitalismo que se reconstruiu enfrentando o problema político, colocado por este, por esta alternativa, e se construiu, se reconstruiu dessa forma, com os 30 anos, o glorioso, o keynesianismo, enfim, uma predominância da lógica da acumulação produtiva. Agora, isto não quer dizer que todos os grupos econômicos e políticos relevantes estivessem inteiramente identificados com essa lógica. Não. Enfim, nos Estados Unidos sempre houve uma crítica violenta a tudo que significava o que eles, nos Estados Unidos, chamam de liberalismo e que no resto do mundo se chama de social-democracia ou de pacto social-democrático. Simplesmente, por estarem operando num sistema que estruturalmente continha alguns elementos, os governos de direita, republicanos, tinham que praticar uma política econômica que não estava completamente em dissonância. E o Nixon disse, olha, agora somos todos keynesianos. Num certo sentido, nós estamos vivendo o inverso da medalha. É um período neoliberal em termos globais. Agora, dentro desse contexto neoliberal, existe espaço para contestação, existe espaço para políticas diferentes e essas diferenças, por pequenas que sejam, importam. Vejam só, quando nós falamos de emprego, e a Rosa mencionou, faz diferença crescer pouco, mantendo o nível de emprego e não mantendo. Quando a Rosa falou isso, eu me lembrei do que foi a experiência do Collor aqui em 1990, quando ele adotou um pão de estabilização, que não estabilizou a moeda, mas provocou uma destruição enorme no tecido produtivo. O desemprego não é simplesmente tirar uma pessoa do trabalho, deixá-la no ponto de reserva, escanteio, e depois ele entra como se fosse um jogador em uma partida de futebol. Não, a pessoa que se desemprega, ela se perde para a produção, porque as pessoas vivem. O torneio mecânico que perde o emprego, ele tem que decidir o que ele vai fazer para ganhar a vida e alimentar os seus filhos no mês seguinte e no próximo. E, se ele não tem emprego na indústria, ele vai abrir uma coisa, um botiquinho, ele vai comprar um, vai vender sorvete na praia, aqui em São Paulo, não tem praia, mas na praça. Ou vai, enfim, comprar ou se apresentar numa frota para trabalhar como taxista. E aí, ele não volta. isto vale para o engenheiro, engenheiros da maior qualificação que, de repente, eu tive essa experiência almoçando em 1990, logo depois do Plano Colo, com o marido de uma, enfim, de um casal amigo de minha mulher e ele era um colorido, ele pá, que era o diretor, enfim, ele fazia, era da direção de uma das grandes empresas de engenharia de produção no Brasil, a Promo. O que aconteceu com ele? Algum mês depois, ele estava no olho da rua e deixou de ser engenheiro, ele era um cara muito qualificado e ficou desempregado, dava aula, fazia tradução de inglês, então o desemprego é também a esterilização de recursos para ciclos futuros de desenvolvimento. Se quiser ele saber do ponto de vista macro o que significa isso, olhe para a Argentina. É o Felipe, né? Brevemente, Felipe. Você pergunta, em última análise, por que que eles querem tomar o poder se a política realizada pelo atual governo é a mesma no que se refere à questão dos títulos públicos de endividamento? Foi essa a sua pergunta. Primeiro que eu acho que não é igual, mas vamos supor que fosse igual. Eu responderia, acho que o Sr. Sebastião que tinha que te responder, dizer o seguinte, olha, porque mesmo que façam aquilo que eu quero sob pressão, eu prefiro fazê-las sem me dar ao trabalho de pressioná-los. Eu quero é o poder. não sei se eu respondi à pergunta. E, de fato, o governo Dilma, ele inicia, inclusive, subindo a taxa de juros, depois que ele começa a baixar a taxa de juros. A primeira subida da taxa de juros foi no sentido de acalmar o famoso mercado. depois, vamos parar com essa, agora vamos colocar em prática a política que eu quero. E vai, e vai, e vai, até que, no jogo, a pressão não lhe permite adiante e tem que recuar. Ela recua não em nome da inflação, pelo amor de Deus, que inflação? Eu fico furiosa quando falo inflação. Hoje, vindo para cá, a inflação está 5%, pessoal, 5 e pouquinho por cento. Se vocês acham que isso é inflação, por favor, leiam a história para saber que foi 80% em janeiro antes do Collor assumir, porque naquela época assumia em fevereiro. 80 ao mês. 80 ao mês, claro, 80 em janeiro. Ou então, vão para a Argentina para saber o que é a inflação. Outra coisa é que a inflação não está descontrolada na Argentina. Eu digo só em termos comparativos. 5% não é nada. Ou leiam o Inácio Rangel que vai dizer que para a economia brasileira um pouco de inflação é absolutamente funcional. Tem várias interpretações. Mas, então, eu te diria o seguinte, desde logo, melhor que o Capatá sou eu estar no poder. Outra coisa é que, do meu ponto de vista, você tem uma contradição nesse governo. É um governo que tenta, na verdade, conciliar dois interesses todo o tempo. E, nesse jogo, eu acho que o grande, grande problema desse governo é que se furtou, e nós estamos vendo isso na prática, furtou a manutenção dos movimentos populares, dos sindicatos, a manutenção deles organizados. eu estava hoje perguntando que dê a militância na rua com a bandeira. Não existe mais militância. Temos que reconstruir todo esse tipo de coisa. E isso, no plano político, se expressa no plano econômico, como se expressa no plano social. No social, no que se refere às políticas sociais propriamente ditas. Vejam, o principal programa carro-chefe desses governos é o Bolsa Família, que é um programa maravilhoso, de despassagem. Ele atinge quase 28% da população brasileira. Beneficia quase 28% da população brasileira. E gasta só 0,4% do PIB. Só que, ao mesmo tempo, você não mexe na determinação da pobreza. Então, a pobreza, ela continua, dada a estrutura brasileira, a se manter, a se reproduzir. Porque, eu não vou entrar na história da classe média aqui. Se alguém perguntar, até respondo, mas não vou entrar nessa história. Mas, veja, do lado da previdência, na minha fala anterior, eu mencionei que, no governo Dilma, agora já são 51 setores de atividades que não pagam contribuição de empregador. No lugar, estão pagando sobre um faturamento, um valor abaixo do que pagavam como contribuição do empregador. E, com isso, você desfinancia a previdência. Aí, a previdência tem que avançar sobre as demais contribuições da Seguridade Social. E aí, argumento para a nova reforma. Então, é muito complicado. Eu beneficio um, mas eu quero manter o outro. Quem é leitor da Bíblia sabe que não dá para servir a dois senhores. Em algum momento, há que decidir. Ok. Obrigado, Rosa. Bom, vamos dar sequência, então, agora, o José, na sequência aqui, o Renan, o professor Daniel e quem mais quiser se inscrever, por favor, levante a mão. Vamos lá. Vamos lá. Isso foi citado bem no começo da palestra, mas eu achei interessante perguntar que, primeiro, foi falado que as mídias grandes do Brasil, primeiro, elas vão ser democráticas, elas passam em desinformação. Mas também foi falado do advento da internet, sobre como essas mídias mais tradicionais vão perdendo a força com a internet. Então, minha pergunta é mais relacionada a se a internet está aparecendo, não seria uma forma de, talvez não uma forma correta, mas uma democratização de uma mídia, porque essa nova mídia você vai conseguir informação de todos os lados, não vai ser uma coisa unilateral. Ok, vou fazer uma rodada, então, pergunta. Obrigado. Renan. gente, depois, continuam abertos, continuam abertos as questões. A propaganda do PT indica que o PSDB controlaria e reajustaria a economia por meio do arrojo salarial e por aumento da taxa de desemprego. Mas, alguns argumentam que existem outros mecanismos macroeconômicos para controlar essa situação que pelos olhos do PSDB está descontrolada. Existem, eu queria perguntar à professora se existem outros mecanismos de controle dessa situação, controle nesse olho do PSDB e se vale a pena em termos de comunicação investir em tática de aumento de desemprego e, enfim, de arrojo salarial como política de governo se compensa um partido investir nisso em termos da preservação da imagem dele. Obrigado, Renan. Daniel. Não, vai agora. Pode vir. Daniel, professor de sociologia aqui da casa. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para a professora porque eu achei super pertinente o comentário de que, quando a Dilma começou a reduzir a taxa de juros, os mesmos que reclamavam o tempo inteiro, faziam crítica na TV aberta, por exemplo, faziam críticas sistemáticas que os juros estavam muito altos, esses mesmos começaram a repetir insistentemente sobre o perigo de abaixar os juros, a ameaça que aquilo trazia e tudo mais. E a minha questão é a seguinte, a gente sabe que o capital produtivo e o capital financeiro cada vez mais se confundem. Estou pensando, sei lá, uma indústria automobilística, ela, ao mesmo tempo que produz carros, ela tem o banco que financia a compra dos carros. Então, eu penso o seguinte, do ponto de vista sociológico, é o mesmo agente. Esse capital, os donos desse capital são os mesmos donos. Nesse sentido, é possível que esse mesmo agente possa ter interesses em conflito se ele privilegia os interesses do capital produtivo e os interesses do capital financeiro? Como que, do ponto de vista sociológico, é possível pensar uma atuação em termos políticos de interesse desse agente? Obrigado, Daniel. A gente vai fazer essa rodada aqui, a rosa tem que sair às 5h15, mas, depois dessa rodada, a gente abre para a próxima. Está ok? Quem começa? Valéria? Cadê o... Como é o teu nome? José. José, existe uma corrente que entende que a internet seja uma modalidade de democratização da comunicação. Existe essa corrente. meu nome filio a ela, porque eu vejo que a democratização da comunicação é muito mais profunda do que simplesmente haver internet para todos. Para usar, às vezes, um slogan que o governo do PT para várias coisas gosta de usar. Luz para todos, essa coisa toda. tanto isso é verdade que nós saímos dos últimos dez anos, vamos dizer, de X mil computadores para milhões de computadores ligados hoje no Brasil. e eu continuo achando que a democracia avançou pouco. Se a internet fosse um meio de democratizar a comunicação, nós teríamos que ter avançado muito mais. A verdade é que este monopólio estabelecido... Porque eu não acredito nessa coisa de dez famílias, seis famílias. Para mim, é uma família. É a família Marinho. Aí que está o problema. Aí que está o problema. As outras representam muito pouco. Então, quando você ataca o maior, você acaba resolvendo quase todos os problemas. Ou, quando você deixa o maior como foco da crítica, você acaba atingindo todos os outros. Então, eu sempre faço a minha crítica de voltada exclusivamente para o sistema da Rede Globo. Que não esqueçam nunca isso. Não esqueçam nunca isso. aqui no centro da cidade tem um negócio lá que chama impostômetro. Que mede o quanto os cidadãos brasileiros pagam de imposto por ano. E dizem que quatro ou cinco meses por ano são dedicados a pagar imposto. E ninguém fala que a sonegação de imposto é dez ou vinte vezes maior do que isso. se o Estado brasileiro conseguisse cobrar o que é sonegado nossos problemas teriam uma solução muito mais fácil de ser alcançada. E nós não podemos esquecer que a Rede Globo de televisão é sonegadora de imposto. E se ela é sonegadora de imposto, ela não deveria ter acesso aos recursos públicos de publicidade do Estado brasileiro. Porque se uma empresa pequena tem qualquer dificuldade com qualquer tipo de imposto, ela é cortada automaticamente de receber qualquer verba de publicidade do Estado brasileiro. E a Rede Globo não. Quer dizer, isso tem que ser enfrentado. Então, esse monopólio de informação que pega rádio em todo o país de norte a sul de leste a oeste, pega televisão de norte a sul de leste a oeste, pega jornal, pega revista e outras tantas coisas que a gente nem percebe que estão por trás desse conglomerado da Rede Globo. Ela é sócia de várias empresas. Ela tem interesses financeiros em várias empresas. E nunca esquecendo que, quando a gente fala em capital financeiro, não é só banco. talvez hoje o banco seja o menor. Talvez hoje o banco seja até o menor. Quer dizer, hoje os fundos, os fundos de investimento que se espalham pelos Estados Unidos, pela Europa e pela Ásia, eles têm muito, muito recurso. E você vai pesquisando, lá pelo meio tem uma perninha de comunicação. Lá está envolvida uma grande empresa de comunicação. E ela cuida, então, de defender os interesses que estão ali envolvidos no dia a dia dessas empresas. Respondendo a tua... Como é teu nome? Renan. Renan. Você perguntou... Você colocou na parte da comunicação mesmo a... A imagem do partido defendendo a comunicação e a auxiliar A imagem do partido defendendo exato. Bom, aí já não tem a ver com comunicação, porque é pouco, mas é mais uma questão partidária. Eu não coloco isso responsabilidade do governo, eu coloco isso como uma responsabilidade do partido. Quer dizer, não foi o governo que abandonou as suas raízes, foi o partido dos trabalhadores que abandonou as suas raízes. Esse é o problema. Perdeu o vínculo com a sociedade civil e se transformou num partido igual aos outros. Igual aos outros. E aí surgem todas as dificuldades. Quer dizer, a gente não enxerga mais o PT nas ruas. Eu não... Apesar de morar em São Paulo desde 1994, eu vou a Porto Alegre votar. Eu vou a Porto Alegre votar, porque lá é a minha... Lá está a minha raiz. Lá eu sei em quem eu estou votando. Lá eu sei que aquelas pessoas que eu vou votar, eu vou dormir descansado, porque elas não vão fazer absolutamente nada que me constranjam. Então, eu mantenho aquelas minhas raízes lá. Pois bem, Porto Alegre, que é a cidade do Fórum Social Mundial, que é a cidade do orçamento participativo, que é a cidade de tantos exemplos para o mundo, a militância não está na rua. Eu estive lá no primeiro turno, não tem uma bandeira na rua. O petista que sai com a bandeira na rua com a camiseta do PT é chamado de petralha, é chamado de ladrão. E as pessoas têm constrangimentos de sofrer esse tipo de agressão. Aqui em São Paulo, chegaram a agredir um cadeirante. Chegaram a agredir um cadeirante com a camisa do... que é com a camisa do PT para um ato público. Não é? Quer dizer, isso tem que ter uma... Isso é evidente que tem uma justificativa, que tem uma explicação. O ódio que foi plantado contra um partido como o Partido dos Trabalhadores foi plantado na mídia. Isso está expresso desde que amanhece até que anoitece. Está lá, está plantado lá. Então, você... Sabe, fica muito complicado você justificar e explicar determinadas políticas públicas num estado como São Paulo que... Eu tenho uma brincadeira, né? Você vota no OESO, mas a tua filha vota em mim. Tem muito disso. Tem muito disso. Porque nós estamos aqui, vocês são jovens de classe média. Alguns até de classe média alta. E, no entanto, muitos de vocês podem ter simpatia com a candidatura da Dilma. E isso pode parecer uma... Pode parecer uma contradição. Mas não é. Mas não é uma contradição. O que falta é debate. O que falta é conversar. O que falta é a discussão sobre esses temas. E isso, evidentemente, isso, evidentemente, que sai do partido, do partido político, porque essa enorme... A Rosa não quis falar naquela hora da classe média. Essa enorme aspas, classe média que foi criada, que não é uma... Não é socialmente, não é, professor? Uma classe média é um grupo enorme de pessoas que se moveu de uma situação para outra situação. Não é? Estes, eles querem mais. eles querem mais. Eles não querem só ter um emprego. Eles querem agora um emprego melhor. Eles querem uma faculdade melhor. Eles querem um meio de locomoção melhor. Eu estou estranhando que até agora ninguém falou em junho aqui. E vocês todos ou quase todos participaram daquele movimento de junho. Não é? Vejam o que resultou no movimento de junho. Resultou. era um movimento de esquerda? Tem gente que diz que não. Tem gente que diz que não. Tem gente que diz que era um movimento de esquerda. Tem gente que diz que ele começou como um movimento de esquerda e que depois foi ganho por um movimento de direita. Não é? A verdade é que essa desconstrução da política essa desconstrução da política levou a fazer com que a Marina chegasse a ter 40% não sei o quanto por cento de intenção de voto. Não é? Porque ela não cria um partido. Ela cria uma rede. Eu, para mim, rede é aquele negócio que nordestino e que eu adoro. Aquilo é rede. A política a gente faz com partido político. Não tem outra alternativa. Não existe outra alternativa. Com rede não se vai a lugar nenhum. Agora, isto tem que passar por uma ampla discussão. E essa ampla discussão ela inicia com a democratização da comunicação que não é só internet. É muito mais profundo que isso. Eu vou dizer uma palavra também concordando inteiramente com o Palhares com relação à internet e à democratização. A internet é uma coisa muito importante. Abre possibilidades que eram inimagináveis no passado. Agora, a concretização, a objetivação dessas possibilidades depende de uma série de outras coisas que não estão na tecnologia mesmo. Vejam, a gente pode dizer a mesma coisa a respeito da imprensa. A imprensa surgiu lá no século 15, 16, enfim, foi uma verdadeira explosão. Não dá para pensar a reforma protestante sem ela. Agora, a imprensa não teve o mesmo impacto nas sociedades onde a igreja católica detinha o controle da produção escrita nas sociedades da contrarreforma. A mesma coisa, num certo sentido, vale para a internet. Ou seja, a internet permite fazer uma série de coisas. Agora, se você tem uma produção de informação e de análises e de imagens concentrada, como é o caso aqui, o que você tem, e isso foi observado pelos estudos de mídia a respeito de redes sociais no ano passado, o que se tinha nas redes sociais era a reprodução do que circulava na imprensa e na televisão. Então, nós precisamos fazer muito mais do que simplesmente usar os nossos computadores. Uma das coisas que pode ser feita e deve ser feita e que é a condição para que a internet tenha um outro, uma outra, digamos assim, um outro significado é uma mudança na política de verbas, de publicidade do governo. Não vamos falar dos outros entes privados, mas pelo menos do governo. Não é razoável que o governo destine recursos de publicidade em volume bilionário, como é o caso, para, enfim, uma estrutura de comunicação tão concentrada, monopolizada, oligopolizada, se vocês quiserem, como é o caso brasileiro. Para não falar do que foi mencionado pelo Palhares de, enfim, premiar uma empresa notoriamente sonegadora como a Globo. Então, enfim, a internet é uma maravilha, é ótima, é um instrumento, agora, as condições para a realização das suas potencialidades não estão dadas na própria tecnologia. Um, eu vou dizer uma palavra rápida, depois vou, depois, passar a palavra para a Rosa, em relação à questão do Daniel, enfim, do capital industrial, capital financeiro, capital bancário e assim por diante. Esse é um tema muito complexo e que vem sendo discutido, bom, enfim, desde o começo do século passado, Rio Ferding, Paul Suíze e assim, enfim, eu, no passado, trabalhei, enfim, com esse tema e dediquei uma boa parte do meu tempo a ele. E o que eu, assim, o que eu diria é o seguinte, é verdade, existe essa integração capital bancário, capital produtivo e há uma lógica da acumulação financeira que se difunde, que se dissemina na sociedade e que vai muito além do comportamento do capital propriamente dito e como a Rosa mencionou, chega a contaminar o nosso próprio, enfim, o nosso próprio agir. Nós, de classe média, temos uma poupancinha aqui e tal, ganhamos e, de certa forma, somos solidários, solidários no sentido de que nós não podemos desconhecer os dados estruturais da realidade na qual nós vivemos. então, operamos também de acordo com esta lógica, independente do que pensemos dela. Agora, isso não quer dizer que todos estejam nesta lógica, operem dentro desta lógica da mesma maneira. Há uma diferença entre o que significa a lógica da acumulação financeira para um personagem que corporifica, que é, digamos assim, a objetivação dela, Armínio Fraga, e o Antônio Hermílio de Moraes. Por mais que ele tenha um banco e tal, grande parte, não só do capital deste grupo, mas da sua forma de se projetar, na realidade, se projetar no tempo, está associada a outros jogos, enfim, a jogos produtivos, que são limitados, contidos por essa lógica financeira. E aí, você me pergunta, é possível pensar, digamos assim, na coexistência de interesses diferentes num mesmo personagem, num mesmo ator? Eu diria, olha, ou no mesmo sujeito? Bom, primeiro, não são exatamente os mesmos sujeitos, mas, depois, eu perguntaria, será que isso é tão estranho assim? Eu vou falar, fazer uma brincadeira com uma experiência que é da idade de vocês? Bom, as pessoas têm, às vezes, ficam divididas entre a namorada aqui e a outra, o namorado e o outro, por que não? enfim, a realidade é contraditória, é contraditória e a decisão, o que prevalece é muito frequentemente o resultante de atrações diferentes. Isso vale para as relações pessoais, vale também para o cálculo econômico e político. Obrigado. como é que eu respondo para você? Em primeiro lugar, é o seguinte, quando se fala na caracterização do capitalismo contemporâneo, dominado pelo capital financeiro, na verdade, isso não é uma novidade no capitalismo, é um retorno dessa dominância. No final do século XIX, início do século XX, ele era dominante. Claro que ele volta com um grau de magnitude muito maior, seria impensável para Marx imaginar as formas assumidas do capital fictício hoje. ele mesmo descreve formas que desapareceram na história, surgiram outras e hoje o volume de capital fictício que compreende os títulos públicos, o mercado secundário de ações e mesmo o primário e os derivativos é um volume 500 vezes, estou exagerando, do que o PIB mundial. Isso não foi, não aconteceu da noite para o dia. Isso vai ocorrer enquanto uma fuga para frente do próprio capital, porque aquela forma de acumulação que é característica do período do pós-guerra, que é produto de múltiplos fatores, aquela forma chega e se esgota. Do que que eu estou falando? Quando a gente pega as estatísticas, é uma coisa surpreendente, que primeiro nos Estados Unidos e depois na Europa, a taxa de lucro começa a crescer a taxas decrescentes e aí a crise está instalada. Ou seja, a crise do capital, ela não começa nos anos 2000, ela começa em meados dos anos 70. Por qualquer indicador que você veja, taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento da produtividade e a taxa de lucro, as três principais variáveis. enquanto uma alternativa para fugir disso, é a tal da fuga para frente, o capital vai atacar de tudo que é maneira. De um lado, ele tem que desmantelar a resistência dos trabalhadores e ele faz isso, o grande golpe dos mineiros na Inglaterra e os aerovários nos Estados Unidos, que aí a coisa está dada, e pela mão desses dois Estados começa um processo de desmante das regulamentações que tinham sido feitas no pós-guerra. Ou seja, eu estou falando dos três Ds famosos, a desregulamentação dos mercados, desintermediação bancária e não é que você permite o capital sair de um país e ir para outro país. Daqui a pouco eu lembro o nome, é outro D. A partir desse momento, você, veja, você está atacando os trabalhadores, o que significa dizer que você tenta retomar os ganhos da taxa de lucro, porque a taxa de lucro, se me permite, agora ele me cutucou. Eu não posso fazer. A taxa de lucro em Marx é isso aqui, não é? É a relação da mais-valia sobre o capital adiantado. Isso aqui é uma fração. Tudo que eu fizer aumentar o denominador e tudo que eu fizer diminuir o denominador, favorece a taxa de lucro. Então, eu tenho que, sim, aumentar o grau de exploração de N maneiras, você começa aumentando jornada de trabalho e a jornada de trabalho e a jornada de trabalho não é só aumentar de seis horas para sete horas. É mudando formas de organização do trabalho, da produção, que aí os poros são eliminados, aquela coisa toda. Redução de salários. Vejam só, nós que, puxa, eu estou falando demais, mas eu vou continuar um pouquinho mais. Nós que vivemos o período do milagre brasileiro, uma das características era o avôs salarial. E aí, quando a gente olha os anos 80 na Europa, a gente descobre que, a partir daí, começa a ser uma realidade deles também. Num primeiro momento, eles simplesmente repõem a inflação passada. Num segundo momento, os reajustes são menores do que a inflação passada. E assim por diante. Então, eu vou arrochar, mas, ao mesmo tempo, eu quero abrir campos de acumulação que não me eram, que me eram interditos. Que campos são esses? Exatamente aqueles que a social-democracia tinha colocado sob a égide do Estado. As políticas sociais, previdência, saúde, principalmente. Aqui foi mencionado os fundos de pensão. Os fundos de pensão no mundo é um dos principais alicerces do capital fictício hoje. Coisa que seria impensado no período anterior. bom, aí se desenvolve, vai, cria toda a crise financeira, que não foi só essa, essa foi no epicentro do capital, nos Estados Unidos. Mas, quantas crises nós tivemos dos anos 80 para cá? Lembrem-se, primeiro aqui no México, e depois vai, então, essa situação, ela, eu estou analisando do ponto de vista do movimento do capital e da acumulação do capital. Quando eu abstraio, eu posso isolar e dizer capital industrial, capital comercial e capital a juros, e dentro do capital a juros destacar o bancário e o fictício. Mas, eu estou fazendo uma abstração. Por quê? Porque, na realidade concreta, houve uma mudança fantástica. Quando eu era jovenzinha, menininha, nem jovenzinha, era menininha, quando eu ia no banco com a minha avó, eu ia no banco. Se ela quisesse ir na caderneta de poupança, eu tinha que sair do banco atravessar e ir na caderneta de poupança. Certo? E a indústria estava ali do lado, que não tinha nada a ver com o banco nem com a caderneta de poupança. Porque, aquilo que o Ruford analisa na Alemanha, que é mais a realidade da Alemanha, é muito parecido com a realidade japonesa do pós-guerra, onde, realmente, banco e indústria tinham ligações, inclusive, societárias. Mas, o banco estava a serviço do capital, da acumulação do capital produtivo. O que nós vemos, hoje, é uma separação. Mas, eu vejo essa separação do ponto de vista teórico ou abstrato. Porque, na realidade, o que eu vejo? Um embrincamento completo. Quando eu vou no supermercado, que nada mais é do que um capital na esfera da circulação, eles me oferecem o quê? Um cartão de crédito. Então, você lembrou o banco na montadora. mas é claro que os bancos têm que ter montadora. A capacidade de produção da indústria automobilística mundial, você não pode imaginar o que é. Eles trabalham com uma capacidade ociosa imensa. Por quê? De tanto que investiram, porque é uma crise de superprodução. Então, eu diria o seguinte, eles não são, como é que a gente fala do ponto de vista psiquiaturístico? Eles não são esquizofrênicos. Eles, na verdade, reúne apenas um objetivo, que é lucro. E pouco me importa se esse lucro vem por esta mão ou por aquela outra mão. Eu vou fazendo o mix e vou surfando. Claro. Eu acho que as outras questões vocês já responderam, não é? Não é? É difícil. A internet para mim não organiza que é uma discussão importante. Gente, outras questões? Alguém gostaria de fazer mais alguma questão? Eu quero fazer um, então, rapidamente, e aí, se vocês tiverem mais alguma neste período, vocês levantem a mão. Primeiro, na verdade, um comentário breve. Eu queria que vocês prestassem atenção nos programas econômicos da Belbo News, particularmente. nós estamos falando da principal grupo midiático brasileiro e um dos principais mundiais, do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de negócios. Vamos lembrar que o sistema globo não é apenas comunicação estrito-senso. Você tem satélite, você tem indústria fonográfica, você tem a Fundação Roberto Marinho, não dá para entender financiamento da cultura no Brasil sem passar pela agenda da Fundação Roberto Marinho, com isenção audiovisual, com isenção tributária. Então, nós estamos falando de um grupo, agenda do futebol, para quem gosta de futebol e acompanha o futebol, aparece fortemente, inclusive lá no, como é que chama, Bom Senso Futebol Clube, que foi criado pelos jogadores de futebol como tentativa de defender a categoria e de repensar o futebol brasileiro, a Rede Globo é sistematicamente criticada pelos jogadores de futebol, assim como por determinados dirigentes, etc. Então, nós estamos falando de várias áreas da vida brasileira em que o sistema globo, não estou falando da Rede Globo, do sistema econômico, político, ideológico, globo, tem um impacto que nós talvez não nos damos a devida conta. Mas, voltando mais especificamente ao nosso debate, vamos fazer um pouquinho um breve exercício sobre os problemas econômicos, sobretudo econômicos, uma parte econômica de telejornais e, particularmente, de alguns problemas específicos. Um deles se chama Conta Corrente. Todo mundo deve conhecer. Muito bem. Quem faz o programa Conta Corrente? Ele é a expressão do quê? Exatamente desse capital financeirizado. Exatamente desta lógica desse mainstream, vamos chamar assim, que articula o capital produtivo com o especulativo, mas que, de fato, não reflete sobre nada, não é feito para refletir, é feito exatamente para reproduzir um dado do sistema. Então, queria só que vocês prestassem um pouco mais de atenção. se nós falarmos em alguns dublês de jornalistas, como o Carlos Alberto Sardenberg e a Miriam Leitão, nós estamos falando do quê? De que tipo de análise que aparece ali? Isso é um dado interessante, porque organiza o Palhares, falou agora há pouco naquilo que muitos analistas têm chamado de a produção do caos, quer dizer, de olhar uma série de dados e desprezá-los. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que mora em Madri há 35 anos, e eu vou com muita frequência para lá. A situação europeia, espanhola em particular, quando você vem ao Brasil, você está no Brasil, está em Madri, por exemplo, é um negócio abismal, parece que nós invertemos o que é terceiro mundo, o que é primeiro mundo, é uma coisa realmente impressionante. Eu, como tenho ido praticamente todos os anos, você percebe a questão da mendicância no centro de Madri é uma coisa impressionante e que, de cinco anos para cá, era muito diferente. Então, esta produção do caos, de que estamos à beira do caos, é algo totalmente artificial. E eu tenho contato com jornalistas estrangeiros e que dizem para mim, olha, eu leio a grande imprensa brasileira, é uma coisa, eu ando nas ruas e os correspondentes internacionais andam muito, às vezes sabem mais que nós. Recentemente, eu estive com um jornalista da Rádio França que veio me entrevistar e ele dizia exatamente isso, que ele viu o Brasil na televisão, tem uma música do Chico Buarque, eu vi o Brasil na TV, eu vi o Brasil na TV, vai o Brasil, eu vi o Brasil na TV. E tem um outro Brasil com mil problemas, mil contradições, mas é um outro Brasil. Então, esse é um dado interessante de que, em particular, o Rádio e a Televisão, como vocês sabem, são concessões públicas. O jornal, o que é impresso, não, mas o Rádio e a Televisão são concessões, concessões que precisam ser renovadas, inclusive. É uma lei de concessão. São vencidas e ninguém sabe bem quando vai vencer e quem renova é o Congresso Nacional. que parte do Congresso Nacional, eu estou falando de algo também bastante conhecido, são donos de meios de comunicação. Então, uma negociação política no próprio Congresso Nacional em relação à renovação, à concessão e à renovação das concessões. Enfim, onde eu estou querendo chegar é que há um processo muito forte mesmo, gente, de desinformação no sentido lato, não no sentido específico para um tema em particular. no tema agora específico da economia brasileira, a ideia de que nós estamos à beira do caos da hiperinflação faz o menor sentido. Aí, vai ser 5,5, não é isso? Isso está no chamado teto da meta. Por que você vê a meta? Não estou questionando se deve ter ou não meta. Eu entendo onde está o caos. Como tem desemprego no Brasil, formal? 4,5%, não é isso? 4,5%. Bom, tem problemas no balanço de pagamento? Tem, mas isso é sazonal. Depende de fatores macroeconômicos, da taxa de câmbio, enfim, que depende também da conjuntura internacional. ou seja, para um estrangeiro que vê, falo para os estrangeiros, que se informa pelos grandes meios de comunicação, é uma outra realidade artificialmente produzida. E para os brasileiros que apenas se informam pelos grandes meios de comunicação, e ainda a gente, a maioria, o CETIC, como é o órgão de centro de estudos de tecnologia da informação que faz parte do comitê gestor, identifica que tem 50% dos brasileiros que tem acesso à internet, 50% dos brasileiros. Sim, mas ao mesmo tempo é pouco, porque é só metade, ainda assim, esta metade, é, exatamente, que tem acesso discado, que acessa uma vez por semana, que tudo isso é muito caro no Brasil, é muitíssimo caro. Bom, onde eu estou querendo chegar, gente, é que, retomando a fala aqui do Palhares, este é um processo muito sério de desinformação, e não é agora, pessoal, não é? Não é de agora, nós estamos falando de uma realidade que desde a redemocratização tem sido assim, não é? Quer dizer, os grandes meios de comunicação montados de acordo com a ditadura militar e depurados, no pior sentido, com a ditadura militar, assim continuaram. Então, eu acho que é algo que afeta a nossa percepção. Evidentemente, tem um clima de polarização política hoje que é curiosamente que está parecido com a Venezuela, de alguma forma, uma polarização totalmente, e o governo brasileiro não tem absolutamente nada a ver que o governo te avista, não faz o menor sentido. Eu nem estou entrando no mérito de um ou outro satisfatório, eu estou dizendo que é muito diferente. Aqui fez-se uma grande aliança entre as classes sociais, não é isso? A ponto de, como já foi dito aqui também, a Rosa se referiu a isso, todos os segmentos sociais eram os bancos, por exemplo, estamos falando. Quer dizer, não se informa de forma alguma que não teve qualquer política entre banco no Brasil. Muito pelo contrário, uma das críticas que se faz ao atuar o governo é esse contracente com o capital bancário, com o capital financeiro, por não ter feito nenhum tipo de filtro ou amarras ao capital especulativo, digamos assim, de ter impedido esse capital. Enfim, então, é interessante observar esse desenvolvimento da vida política, econômica e social brasileira e como ele é reputado pela mídia. E no caso do capital financeiro, que nos interessa mais aqui, está muitíssimo presente na nossa vida, sem que nos damos conta, isto não é diferente. Não é diferente, quer dizer, é tratado de uma maneira totalmente não crítica, enfim, a ideia da mídia, portanto, não é esclarecer longe disso. Mas me chamam muito a atenção as minhas conversas com correspondentes internacionais e muito do que nós estamos observando em relação à produção de cenários caóticos. Gente, em momentos anteriores já foi assim, em 1964 foi assim. O presidente João Goulart, quando foi derrubado do poder por um golpe militar, foi um golpe civil militar. A mídia participou, uma parte da mídia, fortemente. Só que naquele momento tinha os militares como autor político fundamental. Felizmente, não estão agora colocados, mas isto é algo muito perigoso, quando, na verdade, a própria então presidente da Associação Nacional de Jornais, chamada Judite Brito, declarou há um ano, um ano e meio atrás, que os partidos de oposição no Brasil eram muito fracos. Isso é uma declaração pública, publicada, inclusive. E que a mídia deveria fazer o papel de oposição. Isso foi declarado pela Judite Brito. E, de alguma maneira, isso a gente está observando nesta produção do caos, como estivéssemos dizendo, de fato, à beira do precipício. Então, acho que isto é algo para se refletir. Bem, mas eu queria fazer uma pergunta, breve, aqui para a Mê, isso aqui é só um comentário. Que não foi o seguinte, como é que nós podemos pensar que saídas poderíamos ter para, de alguma maneira, nos blindar dos efeitos perversos do capital financeiro. Que é o capital que não cria riqueza, que entra e sai a qualquer momento. Muitos chamam de capital motel, não é isso? Vem, dorme, vai embora. É isso? Com um apelido dado, que tem efeitos especulativos. Por que você tem que ter uma grande reserva em dólar? Não é isso? você não ser vulnerável. E para ter uma grande reserva em dólar, tem toda uma política macroeconômica de proteção para isso. Você fica vulnerável a choques especulativos. Então, como é que a gente poderia pensar uma saída em termos de proteção do Estado brasileiro perante o capital financeiro, naquilo que ele tem mais de deletério, que é essa especulação, que é a especulação clica com moedas, é jogar contra um país como foi muitas vezes observado. Eu não sei, eu não posso te responder isso, porque a resposta não é econômica, ela é política. Eu poderia te dizer como controlar a entrada do capital, a saída do capital, etc., do ponto de vista instrumental, do ferramentamento econômico, mas isso de nada serve. Alguém aqui mencionou que o humor do mercado que ganha sempre, está sempre ganhando, ele especula que é uma maravilha. Ou seja, qualquer movimento que você fizer é uma enxurrada de dólar que sai desse país, aí sim a gente vai ver o que é caos. Eu estou pensando uma bela de uma saída, porque o estoque de dólares que está sobre a forma de EDI, de derivativos e na Bolsa é enorme. Nós achamos que a nossa reserva é alta, não é coisa nenhuma, nós não somos China. Ou seja, isso significa que nós estamos com um grau de exposição de vulnerabilidade, de fragilidade ao movimento internacional deste capital muito elevado. Então, eu sinto muito, sem um grande rompimento, você não tem nada a fazer. Se você romper, você tem que fechar a fronteira e segurar do ponto de vista político. E será que nós temos condições de fazer isso? Então, eu não tenho resposta para você. Aproveitando uma fala da professora Rosa, do início ali para a década de 70, dessa questão da financiarização, eu lembro que a acomodação e a concentração de poder na mídia se dá exatamente nessa época, inicia exatamente nessa época. Ela tem um vis-a-vis aí que explica perfeitamente essa situação. Quer dizer, não é à toa que a Rede Globo foi o grande veículo da ditadura militar. Não é à toa. Ali foi o acordo da Globo com a Time Life, que cria, então, toda essa estrutura e que vai se espalhando pelo Brasil, América do Sul, América Latina, vão criando grandes empresários de comunicação, que se você, se você, esse, o pai desse, o avô desses, apesar de estar gravado, eu não tenho medo de dizer, porque eles mesmos se reconhecem desses três patetas, porque os três filhos são três patetas. Eles não são formados em nada, eles são completamente analfabetos, eles não mandam na empresa, quem define os caminhos da empresa são executivos, que brigam entre si, como se estivessem brigando com uma briga de facão e olhos vendados. O avô deles era jornalista, era jornalista, tinha um pequeno jornal lá no Rio de Janeiro que o pai destes herdou o jornal. E ele percebeu a oportunidade e se transformou no braço de comunicação do golpe militar. E é aí que ele cresce. E é aí que ele cresce. Por sua vez, as definições de Brettonwood, que estabeleceram a globalização, provocaram rapidamente os publishers, os donos dos grandes meios de comunicação, perceberam rapidamente que eles deveriam acompanhar esse movimento, porque isso redundaria em extraordinários ganhos. Hoje, o jornalista mais bem pago, vamos dizer, para pegar no Brasil, na imprensa brasileira, é o jornalista econômico. É o jornalista econômico. Esse é o cara que mais dinheiro ganha, porque ele tem a capacidade de, no dia seguinte, influenciar a queda ou milho e leitão. E, coincidentemente, o marido dela tem uma consultoria. Ele é dono de uma consultoria. Aí você vai vendo os canais. é por isso que eu digo, quer dizer, nos falta uma capacidade política. A cidadania brasileira falta a ela uma extraordinária capacidade política de poder decifrar essas coisas. Eu quero ver se o ano que vem, se a Cata Maior estiver viva, porque a Cata Maior só está viva porque eu sou teimoso. Só por isso, mais nada. Porque nós fomos abandonados pelo governo em termos de publicidade há muito tempo. Há muito tempo. Em detrimento da Globo. Pelo que está acontecendo, pelas coisas que a gente ouve, não é, Sebastião? Estão dando a entender que isso vai mudar. Estão dando a entender que isso vai mudar. Eu, é ver para crer. Eu, sabe, eu sou muito cético com relação a isso. Mas eu vou até onde for possível. Eu vou até onde for possível. Se eu conseguir estabelecer uma aliança com a academia e com vocês, nós podemos ir longe. E aí, eu quero discutir, por exemplo, vocês sabem quem foi o Roosevelt? 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 Hã? Fora a estação de metrô. Fora a estação de metrô. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Tem um livro que vocês, que aqueles que conseguem ler em inglês, não podem deixar de ler. É o homem que traiu a sua classe. Hã? Vocês sabiam que nos Estados Unidos, durante muitos e muitos anos, até Reagan, vigorou a limitação da taxa de juros nos empréstimos bancários nos Estados Unidos? e isso aqui é tido e havido como uma interferência do Estado? Isso é uma loucura. Roosevelt não permitiu que os bancos, que os bancos, ele queria que os bancos atuassem como fomentadores. aqui nós temos que ter um BNDES e os países, os governos de esquerda têm que criar uma UNASUL, um Banco do Sul ou um Banco do BRICS para fazer o fomento. Banco aqui, nesse país, Bradesco, Itaú e Copa Linha Limitada, eles não são feitos para fomento, eles são feitos para eles ganharem dinheiro. porque ser banqueiro nesse país é assim, ser banqueiro é aquele que pega de quem tem, empresta para quem não tem e tira o dele. Isso é ser banqueiro no Brasil, porque eles só fazem isso. Risco, zero, sabe por quê? Porque se você não paga um empréstimo bancário, ele pega aquilo que é teu crédito que vira um ativo, o que tu deve vira ativo. Olha que loucura, eles são geniais, a gente tem que reconhecer. Aquilo que tu deve, em vez de virar algo podre, não vira ativo. Então eles pegam o teu ativo, largam numa conta que chama crédito e liquidação e quando eles vão apurar o imposto de renda a pagar, eles abatem. Eles abatem aquilo que você deixou de pagar para o banco e o governo não recebe o imposto. Isso é uma loucura, mas é assim que funciona. Entendeu? Quer dizer, agora, isto tem que ser debatido, o povo não sabe disso. O povo brasileiro não tem conhecimento, o povo brasileiro não sabe quem foi Getúlio Vargas. Nós temos que discutir quem foi Getúlio Vargas, nos bons e nos maus momentos dele. Agora, o que é inconcebível é uma cidade como São Paulo não ter uma avenida presidente Getúlio Vargas. mas tem uma fundação. Mas tem uma fundação, mas que foi feita no Rio de Janeiro. Teve que ser fundada no Rio de Janeiro para vir para cá. Dez anos depois. Dez anos depois da por cima. Entendeu? Então, nós temos muita coisa para dizer. Se nós estivermos vivos o ano que vem, eu convido vocês a participarem nesse esforço e de que nós, uma vez por mês, tenhamos um tema de relevância nacional e de relevância para a integração da América do Sul em um campo maior da América Latina, não é? Que nós possamos discutir. e que todos tenhamos, vamos dizer, pelo menos a solidariedade como seres humanos de entender que não é possível, que não é possível, é obsceno admitir que Cuba seja bloqueada. e que não é possível